Então já está indo. Beleza, vamos lá, cara. Dia 6 de setembro de 2018. Estamos começando mais um encontro glocal das criptotrilhas E2C e AllCryptoDev. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo aqui justamente para a gente continuar a conversa, continuar os syncs, continuar as sinergias de um movimento que a gente está fazendo de contração, de sintropia, para dar vida a uma mídia social. Dar vida a uma mídia social que vai ancorar a versão 1.0 da E2C como criptomoeda e vai acolher outras currencies, outras criptomoedas, outros criptoativos que estão nascendo nesse ecossistema. A gente está chamando de metacurrency E2C. Olha aí quem está chegando na área Lidiane, quanto tempo que eu vejo Lidiane. que saudade que eu estava. Que cadeira Lidiane, quanto tempo cara. Quanto tempo eu falei, Vini, que saudade que eu estava. Sabe por que isso aí, Vini? Sabe por que isso aí? Sabe por que isso aí? Por que, cara? Porque ela ficou mais velha, mano. Aí ela está querendo receber os parabéns. idade de Jesus. Ah, é verdade, cara. Tu fez aniversário ontem ou hoje? Não, já faz seis dias, já. Você já fez aniversário? Já fiz, já era. Temos que cantar o parabéns pra você hoje no final do encontro. Então, nega, que lindo ver você, pô. Você pode subir assim não, cara. O que que é que é que é isso? Fica sumindo assim, cara. Pois é, pô. Estou morrendo de saudade. Muito bom. Então, legal que você vai ficar atualizado agora com relação às últimas dessas duas criptotrilhas, né? Que estão agora andando juntas já faz um tempo pra gente dar vida a uma mídia social, né? Ah, legal. Por quê? Porque está todo mundo aqui de saco cheio de Facebook, né? Ninguém mais suporta o Facebook. O Facebook está insuportável, está difícil de navegar. Mas não é só por causa disso, né? É porque também uma mídia social como o Facebook, você gera valor pra ali quando você posta conteúdo. E esse valor é todo capturado, né? De forma centralizada. Pros bolsos dos investidores e lá pro Zuckerberg, né? Quer dizer, então, na realidade, é um local que além de te encapsular, né? Botar você só vendo aqueles mesmos amigos toda vez, coisa e tal. Você trabalha, digamos assim. Você tem nenhum tipo de vínculo, né? A não ser pelo perfil que você abriu, né? Com o Facebook e todo o valor que você gera não retorna pra você, né? Todo o valor que você gera pra plataforma não retorna pra você. Então, bem, esse é um motivo. Mas esse, obviamente, não é o principal motivo. O principal motivo, Lidiane, que a gente está fazendo uma mídia social é porque a gente chegou à conclusão que seria a melhor forma da gente acolher, né? A gente acolher a versão 1.0 da E2C como criptomoeda, entendeu? Essa seria a melhor forma. Por quê? Porque como a galera tem muita dificuldade de entender todo esse universo que é muito novo ainda, de blockchain, de criptomoedas, essas coisas todas, de bitcoin e pá, a gente percebeu que a galera já está culturada com relação a essas mídias sociais. Todo mundo sabe curtir, compartilhar, comentar, não é isso? Então, a gente pensou assim, pô, então vamos abrir uma mídia social, né? Vamos fazer uma mídia social. E nessa mídia social, ao invés de a gente copiar o Facebook, aqueles ícones, né? Coraçãozinho, sorrisinho, uau, aquela coisa toda. Vamos criar nossos próprios ícones, né? Vamos criar os ícones que têm a ver com a proposta da mídia social. E a proposta mídia social tem a ver com a proposta de valor da ADC. Você lembra disso? Da proposta de valor da ADC? Gerar infras e superestruturas sociais para uso fruto comum. Imobilidade, alimentação, internet cidadã, geração de energia, terapias. É tudo mais que você possa pensar, né? E essa brincadeira a gente já evoluiu pra caramba. Não parece, mas a gente já deu uma evoluída assim, violenta mesmo. Assim, tanto pra pensar qual seria o design, o desenho dessa mídia social. Qual seria o ponto de partida pra chegar nessa mídia social. Que inicialmente a gente pensou numa plataforma chamada Fluxa, né? Que é uma plataforma de trocas. E depois numa outra plataforma chamada Minds, né? Que é uma mídia social que roda em cima do blockchain do Ethereum, entendeu? E que agora tá começando a rodar de fato em cima do blockchain do Ethereum. Depois analisando melhor junto com os devs, né? Os desenvolvedores da tecnologia, o pessoal, os codadores, os programadores. A gente percebeu que na realidade a gente podia estar pegando, digamos, códigos, né? De outras plataformas, né? E fazendo assim, sabe como você vai agregando uma coisa de cada plataforma, entendeu? Então o que a gente tá fazendo? A gente tá olhando essas plataformas e vendo o que tem bacana do código delas ali. Que dá pra gente trazer. É como se fosse um quebra-cabeças, entendeu, Lidia? Assim, um quebra-cabeças. Então a gente tá... Pô, acho que dá pra trazer esses botões aqui, com esses códigos pra cá. Dá pra trazer isso aqui, assim, pá. Então nós estamos fazendo esse movimento de entender o que é legal de cada plataforma, né? Que a gente tá olhando, não só a Fluxa e o Mais, estão olhando outras. A gente tá olhando outro dia a Cirandas.net, que é uma plataforma antiga. Pra ver o que a gente já consegue... Os desenvolvedores, o pessoal da área de programação, já consegue pegar isso e já começar a ter um ponto de partida, entendeu? E nessa brincadeira, a gente já conseguiu fazer o desenho dessa brincadeira, né? E a gente botou esse desenho naquela plataforma do Kumo. Se você tá acompanhando, que tá tendo uma trilha pra gente mapear a complexidade das animações em rede, né? Das explorações de cada pessoa, de cada nó da estação experimental, né? Da Dois Glades. Então, a gente tá mapeando essa complexidade lá, gerando mapas, né? Não só eu, várias pessoas estão passando por lá, entendeu? E eu, a Araí, a Ana e vários devs, já começamos a fazer um mapinha só pra mostrar como é que seria o fluxo, né? O fluxo dessa plataforma que a gente quer dar vida. A gente tá chamando, como se fosse um mantra mesmo, de OM.E2C, entendeu? O-M, né? É meio que pra brincar com essa coisa de exercitar esse mantra todo dia, né? Pra que a plataforma, realmente, cada vez mais, ela ganhe consistência, né? Lembrando que a gente tá fazendo isso de uma forma aberta, orgânica, distribuída, e a partir, sabe, Lidiane, das micronarrativas que são geradas pelas pessoas, né? Ou seja, esse é o grande barato. Mas também, a gente tá fazendo ofertas de recursos, né? Gerando fluxos, né? Gerando fluxos na animação da estação. Pros devs, pras pessoas que estão colocando a mão na massa. Então, por incrível que pareça, já tem recursos monetários disponíveis pra isso, já tem recursos criptomonetários. Quer dizer, cara, tá muito bonito, né? A gente tá vivendo um momento muito bacana nesse sentido, entendeu? E eu acho que vai ficar cada vez mais fácil pra pessoas que, de repente, têm pouca proximidade, pouco entendimento, né? Obviamente, de tecnologia ou coisas, pra começar a se apropriar dessa parada e começar a fazer parte do seu dia-a-dia, entendeu? Então, isso é o que nós vamos conversar hoje aqui. Nós vamos conversar bastante sobre isso, né? Em que pé estão essas coisas, né? Ainda há pouco que tava aqui, eu não sei porque caiu, tava o Diogo. O Diogo Carlotto, lá do Sul. Você lembra do Diogo Carlotto? Não? O Diogo Carlotto, ele tá desenvolvendo uma dessas criptoativos, ou criptomoedas, chamada síntrope, né? Que, na realidade, é mais do que uma criptomoeda. É um ambiente pra você poder empreender em rede, entendeu? E ele tá desenvolvendo. A gente vem acolhendo o Diogo. Eu já ia perguntar pra ele o que que, da semana passada pra cá, né? A coisa evoluiu, pra saber em que pé tá o desenvolvimento síntrope, entendeu? Mas não tem só o síntrope que tá aqui com a gente, nessa brincadeira. Tem também o DAX. Lembra do DAX? Então, o DAX, ele tá dando vida junto com o Rafu e outros, né? Todos nós, na realidade. O Florestinha e o Prana, né? E o Florestinha e o Prana, que são ligados o quê? A gerar microecossistemas de agroflorestas, espalhados aí pelo Brasil. Não sei até que ponto o DAX vai conseguir chegar hoje aqui. Afinal de contas, hoje é um dia, entre aspas, mais complicado, por causa dessa história de feriadão, pá. Mas que a forma, se ele chegar, ele dá uma atualizada pra gente em que pé tá a história do Florestinha, entendeu? Então, todos esses, tanto o síntrope quanto o Florestinha, né? Vão estar presentes nessa futura mídia social, entendeu, Lidia? Vão fazer parte da mídia social, né? Como assim? Quando você entrar nela, é que nem o Facebook, né? Quando você entrar na mídia, você já, fazendo o perfil, você já ganha, o seu perfil já é uma carteira, já, entendeu? Já é uma wallet, né? E aí, o que você tem que fazer? Você tem que, obviamente, compartilhar o que você tem feito de exploração, de investigação, colocar, obviamente, você não é obrigado a fazer isso, mas colocar o que você vem disponibilizando, por prazer mesmo, né? Por nada, por prazer, por empatia, por generosidade, enfim, por altruísmo, o que você vem compartilhando ou disponibilizando pra uso fruto comum, né, das pessoas, seja lá o que for, né? E as pessoas que estiverem na plataforma, né, estiverem nessa futura mídia, elas vão curtindo, né, vão comentando, vão compartilhando, vão, enfim, vão ter uns símbolozinhos, uns íconezinhos que vão conversar um pouco com essa nossa dinâmica, entendeu? Que não é só coraçãozinho, uau, essas coisas todas, a gente vai desenvolver outros ícones, né, nesse negócio. E na medida que você for sendo curtida, as pessoas vão acreditando em você, entendeu? E aí, a partir do momento que você é acreditada, aí você gera a prova de uso fruto comum, que é essa acreditação, e essa acreditação gera a 2C, ou seja, cada pessoa que fizer parte da mídia social, né, cada perfil, cada pessoa, ela vai emitir a 2C na medida que ela tiver em consonância com a proposta de valor da 2C, né, que é aquilo que você tá fazendo no dia a dia, que você faz no seu dia a dia com prazer, pra uso fruto comum das pessoas, né, que não necessariamente só pro seu consumo ou pro seu exclusivo prazer, entendeu? É um pouco por aí. Obviamente, ali você também vai poder, é uma mídia social, cara, então, você vai falar de tudo um pouco, né, como eu falei, explorações, pesquisas, investigações, mas também pra fazer reflexões, né, reflexões profundas das coisas que você tá vivendo, do que você tá passando por transformação. É assim, é como se fosse um ambiente, é um ambiente digital, né, é um ambiente na internet, não é isso? Que é meio que é a dinâmica da estação, que tá espalhada, como você sabe, por vários lugares, né, por vários ambientes na internet e fora da internet. Quer dizer, então, é um pouco disso também, entendeu? Resumo da ópera é isso. Mas eu vou, eu hoje aqui, já que você tá aí, a gente sabe que outras pessoas assistem depois esses encontros, né, então eu vou fazer um tour, digamos assim, pelas coisas que nós já desenvolvemos, entendeu? Agora, antes da gente cair nisso, fala um pouquinho de você, né, o que você tem feito, explorações, né? Por onde você tá passando? O que você tá fazendo? Tô jogando futebol. Ih, caraca! Como é que é isso? Fala aí. Muito legal. Eu moro perto, eu moro perto de um polo esportivo, e aí eu joguei basquete aqui, e aí eu fui lá pra jogar basquete, e aí só tinha menino, né? E aí eu fui conversar com as meninas do futebol, muito legal. E aí eu descobri que elas que, elas que estavam meio que se juntando lá, né, elas compraram colete, compraram bola, e aí eu entrei, muito legal mesmo, era só chegar mesmo, e não tinha treinador, não tinha nada, então as meninas, elas se organizam pra jogar futebol, muito legal, cara. Como eu não tava fazendo nada, né, eu não tô trabalhando, eu ajudo aqui na casa dos meus pais, e sou o quebra galho, e aí eu tô aí nessa, né, fui pra lá, tô jogando futebol com as meninas. Conheci uma mulher aqui também, que, que ela faz uns estudos com o Trigueirinho, muito legal também, ela me deu os livros, e eu moro aqui bem no centro, tô parte da biblioteca, então, tô aqui fazendo pouco, né, mas movendo os meus pauzinhos, assim. Parece que não evolui em nada, né, mas depois, parece que você evolui mesmo. Ué, por que que você acha que não evoluiu em nada? Eu não entendi isso agora. Não, é, porque quando as pessoas me perguntam, né, geralmente eu tô, tipo, parada, né, tipo, eu tô desempregada, né, como eu diria as pessoas, né, então eu tô, tipo, eu não tenho muita coisa pra contar, né, mas tô lendo pra caramba, tô jogando, interagindo nas coisas que aparecem, e é que parece, né, que não... Parece que, quando eu vou contar com as pessoas daqui, parece que eu não evolui em nada, né, tipo, o que você tá fazendo? Ah, futebol. Não tô trabalhando, não tô fazendo nada, tô lendo os nossos Trigueirinho. Aí tudo fica assim, putz, e aí, né, o que você tá fazendo? Mas, bem legal isso, e queria procurar também uma maneira de ler mais sobre blockchain, sobre... Eu tô muito parada nisso, sabe, e é um lance que eu queria mesmo, sabe, tipo, mergulhar. Mas, ainda não sei por onde começar, mas com essa mídia social... É que com a galera que compartilha no Face aqui, né, da E2Glats, eu fico meio perdida, assim, eu não consigo acompanhar. Não sei por onde começar ainda. Mas, assim, mas eu acho que é assim mesmo, Diária. Por incrível que pareça, né, cada um tem o seu tempo, entendeu? Cada um tem as suas dificuldades, cada um tem a sua cognição da parada, entendeu? Então, assim, eu vejo isso como muito natural, entendeu? Eu acho natural que você tenha... Você permaneça curiosa pelo fato do blockchain ainda ser um grande mistério pra você, ou, enfim, criptomoedas, essas coisas, Bitcoin. E que você está encontrando formas de... Olha, você quer ver alguma coisa? Eu posso estar equivocado, mas o movimento que você fez pra fazer o que você está fazendo, ele por si só já é um movimento de desintoxicação. Ele já é um movimento, tipo assim, meio que, entre aspas, de voltar pro ninho, mas não voltar pro ninho por voltar. Voltar pro ninho pra dar um tempo ao tempo e, quem sabe, nessa brincadeira, você encontrar ânimo, você encontrar tesão, vontade pra fazer as explorações que você quer fazer, entendeu? Pra se apropriar de outras dinâmicas de vida. É que você é muito nova ainda. Todos nós somos novos aqui, mas você é extremamente nova. Muito nova, muita vida pela frente, entendeu? É isso. É, você é muito novo, muito novo. Mas o que eu quero dizer é isso. Então, o que acontece? Eu acho que é isso mesmo. E que bacana que existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de fazer esse movimento, entendeu? Agora, evidentemente que se isso está te gerando energia, você está sentindo bem com você, é sinal de que você, de fato, digamos, como você colocou, está evoluindo, entendeu? Quer dizer, evoluindo, que eu digo, você está evoluindo no sentido, humano da parada, humano da coisa. Você está se tateando, está se percebendo, está atiçando sua curiosidade. Então, tudo isso é muito importante, entendeu? Veja, não existe nenhum grande plano por trás da proposta de valor da Hedrois Glass, da Estação Experimental. Muito pelo contrário. Tudo que ele está se propondo fazer aqui está ligado ao molecular, está ligado ao interativo, ao que está por entre a gente, por entre nós aqui, por entre as pessoas. E aí, cara, você consegue entender que isso se quebra, quebra que eu digo, isso se espalha por dezenas, centenas, milhares de pessoas, quer dizer, cada um no tempo do seu tempo, mas tendo, digamos, em comum esse desejo de não querer mais reproduzir a lógica desse mundo que está aí. A lógica doente desse mundo que nós criamos. Essa lógica doente onde existe concentração de poder econômico, poder político, onde exige um ambiente de total desumanização, esterilização e desumanização entre nós, de absoluta exploração do cosmo natural desse planeta, que está tornando, inclusive, um cosmo difícil para nós mesmos existirmos como espécie. Não outras espécies, nós, nossa espécie. Quer dizer, então, se você está nesse movimento que eu acredito que você esteja, esse é o movimento para ser feito. Esse é o movimento. Agora, não tem receita de bolo, não tem uma fórmula. Esse movimento, cada um faz do seu jeito. Entendeu? Com as dores, com as alegrias, com as angústias, com os vários tipos de sofrimentos que vão existindo no caminho, que não são poucos. E também com as várias alegrias, com as várias manifestações de alegria. É uma dinâmica conflituosa porque é humana. é humana porque é conflituosa. Entendeu? Então, faz parte disso. Agora, não se preocupe se você não está acompanhando uma coisa ou outra porque não tem como acompanhar. Assim, na dinâmica da estação, você pode perguntar para o Verli, para a Mendoeira, enfim, para quem está aqui. Eu não sei quem é o outro que ficou o Spring aqui, mas, enfim. Na dinâmica da estação, como você sabe, não tem como você acompanhar tudo. É impossível. tem uma mirilha de coisas acontecendo. Entendeu? Assim, não tem como. Só na cripto jornada são três criptotrilhas. Isso é das mais conhecidas, fora as outras, que tem outras acontecendo. Quer dizer, nessas criptotrilhas já tem vários dobramentos. Várias coisas estão acontecendo. Vários outros pontos de contato foram abertos em mídias sociais que estão nascendo agora. no próprio WhatsApp, no message, sem contar o Telegram. Enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não cabe aqui querer, digamos assim, se atualizar. O que dá para fazer é chegar e... é chegar e... essa palavra que a gente gosta de usar, se encar, você se sinca, você se linka com o que está acontecendo naquele momento para, de repente, pegar um apanhado das paradas e vamos ver como é que vai. Entendeu? Foi igual jogar futebol mesmo, porque eu nunca tinha chutado uma bola e aí eu cheguei com as meninas, elas, não, pode entrar e jogar e tudo mais. Então, não tinha nada num começo, assim, tipo, eu só comecei, assim. Tipo, eu cheguei lá e comecei. Mas é muito bacana, assim, o quanto conversa, às vezes, com o que a gente fala aqui e com o que as pessoas fazem, né, às vezes, né, tipo, de ser livre também, para quem chegar pode participar e uso fruto também do material. Nossa, eu fiquei muito, achei muito bacana, assim, falei, caramba, meu, às vezes, é natural do ser humano também, né, de certa forma. Muito bacana, eu adorei. E aí, gente, o outro PeopleSpring é o conector, né, onde está ligado no computador a conta aí da PeopleSpring. É ninguém. É ninguém. É a máquina. Tá mudo, Vini. Tá mudo, tá mudo o teu, Vini. Ah, beleza. Vamos aproveitar hoje aqui, galera, e já que hoje, pelo que eu estou percebendo aqui, até o presente momento, não chegou nenhum dev aqui, né, alguém mais ligado diretamente à história. O Diogo estava aí, né, ele saiu. É, ele caiu, não sei, de repente ele volta, se ele voltar, óbvio, ele dá uma atualização para a gente em relação ao síntrope, né, mas vamos aproveitar para vocês tirarem todas as dúvidas, entendeu? Com relação ao momento, dessa dinâmica, né, a gente, na dinâmica dessas que tu utiliza agora, da E2C, né, o AllCriptoDev, sabe, Lidiane, a gente está num momento de contração, né, ou seja, a gente está num movimento para, justamente, com bastante pragmatismo objetivo, a gente conseguir materializar essa mídia social, como eu te falei, entendeu? então fique à vontade para tirarem dúvidas com relação a isso, mas antes de mais nada, eu vou fazer um passeio, né, pelas coisas que a gente já, a gente já, as coisas... O Ri, chegou aí, em Milan, que eu nunca, não sei quem é, dá um boas-vindas aí, alô. É, boas-vindas, eu estou vendo que chegou, eu não sei se é o Milan ou a Nilan, saberemos daqui a pouco, quando o Nilan ou a Nilan se manifestar, a gente já vai saber, tá? Muito bom. Bem, galera, é o seguinte, vamos fazer esse tour, mas antes de fazer esse tour, vou perguntar para o Rodrigo se ele quer expor alguma coisa das explorações dele, o Rodrigo, ele está aí fazendo um livro, aliás, Rodrigo, eu já estou escrevendo o prefácio, tá, querido? É algo do gênero. Eu vou te mandar isso aí. E é bom a gente conversar sobre o livro que você está fazendo, porque ele pode ser ilustrativo para caramba, até para a gente poder conversar da mídia social, da Homem é 2C, que a gente quer da vida. Eu acho que uma coisa pode linkar a outra, por incrível que pareça. E a gente aproveita e fala de várias outras coisas que estão acontecendo na exploração da estação, entendeu? Tem o Amendoeiro aí também, e aí outra coisa, Lidiane, que está acontecendo é que os experimentos, que são as casas das pessoas, acho que você sabe disso, estão ganhando cada vez mais fluxos. E os experimentos, a gente abriu para cada experimento uma carteira, uma wallet, numa plataforma chamada Coinbase. então vamos começar a fazer essa brincadeira de mandar criptomoeda para cá, criptomoeda para lá. De repente essa é uma forma de você começar a entender essa história, entendeu? De você também abrir uma carteira lá, entendeu? E não é uma coisa difícil, não é Rodrigo? É uma coisa fácil, uma coisa simples para caramba. Então vamos lá, a gente tem muita coisa, vamos saber do Rodrigo, das explorações dele, do livro, vamos saber do Amendoeira, e eu não sei se é o Anila, eu acho que é a Anila, não posso estar equivocado. De repente falar um pouquinho aqui com a gente. Vamos lá, galera, vamos nessa. Depois a gente faz o passeio, a gente passeia aí pelas explorações, em que pé está a coisa da dinâmica dessas duas criptotrilhas aqui. Vamos lá. Verli, você está mutado, meu querido. Olá. Vai, vai, mano. Tem acontecido muita coisa aqui, principalmente assim, é no tempo muito curto agora, o projeto que eu li, do livro que eu vi, está comentando, eu estou tocando, mas eu já comecei a rever o projeto, por conta dessas explorações e dessas interações, conversando com uma amiga, ela olhou tudo e disse que eu poderia dar uma forma melhor e dividir aquilo. E aí, depois, quando eu olhei com cuidado, com carinho que ela tinha dito, eu percebi que ela tinha razão. E aí, eu estou meio que refazendo, mas já está uma coisa muito mais simples de estar tocando. E hoje, eu comecei uma exploração de tentar conhecer um pouco melhor a Dow, a Dow Stack. que eu estive lá com o Vir, lá no templo, e assim, há algum tempo eu venho tentando entender, tentando entender, e aí hoje eu resolvi fazer um movimento maior, assim, dar uma lida nas coisas, entrar na comunidade e futucar, e futucar. Eu estou nesse movimento e estou achando bem interessante, assim, de estar fazendo. Eu comecei também um ataque terrorista pela cidade hoje, uma parada que eu vinha falando a fim de fazer e me deixou super feliz, assim, de ter feito. Eu estava com quatro mudinhas aqui, e aí, na rua mesmo aqui, eu estou na casa dos meus pais agora, na rua mesmo deles, tinha vários canteiros abertos, onde tinham árvores que não tem mais nada. E aí, eu plantei essas quatro mudas, uma de limão, uma de lágrima, laranja, um abacateiro e uma árvore que eu não tenho ideia. E a minha viagem era justamente essa, começar a plantar muda frutífera na rua, começar a espalhar muda frutífera, árvores frutíferas na rua. Eu estou numa viagem ainda, assim, bem, assim, estou muito amarradão de estar continuando isso e a minha ideia é estar colhendo tudo que é sementinha que eu for saboreando de fruta, guardando, tentando aí, geminar e levar para a rua, levar para a rua. Esse é um projeto que eu vou tocar aí, interminavelmente. Verli, você já fez um post, não sei se você compartilhou nos pontos de contato da estação, acho que não vi você compartilhando, mas enfim, seria legal você compartilhar. Compartilhei lá na estação, compartilhei sim. Então, eu vou... Facebook, né? Quer que eu faça uma... Não, não, é isso mesmo, querido. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, isso que você está fazendo, você iniciou, porque você está fazendo por prazer, etc. Isso está em total consonância com a proposta de valor da adolescência, entendeu? Ou seja, pelo simples fato de você fazer isso que você faz por prazer, as pessoas vão acreditar e você vai emitir e receber a adolescência, entendeu? Essa que é a questão que parece meio utópico, fantasioso falar, mas não. Porque como a gente tem o poder de definir qual é a proposta de valor da moeda que nós estamos criando, da vitora que nós estamos criando e a proposta de valor dela é essa, acreditar naquelas pessoas que fazem, geram todo tipo de uso fruto comum, principalmente aqueles que estão ligados à proposta de valor da estação, ligada à ecossustentabilidade, ligada à regeneração do cosmo natural, enfim, tudo isso, as pessoas vão curtindo e vão acreditando, sabe, cara? E aí chega um momento que você está emitindo a 2C. E essa 2C, ela vai ter paridade com várias outras moedas e vão e vai ter também com real, com dólar, euro, essas coisas todas. Mas vai, querido, continua. Você sabe que, assim, como eu faço uma investigação de mim mesmo também, é tudo que você, disse, eu já senti na carne hoje, assim. Primeiro porque eu estava falando muito de fazer isso, então, assim, estava muito na minha mente de fazer isso, a não sei quanto tempo e só ficava aqui. E eu consegui dar forma, consegui jogar, fazer ação disso, né? E isso foi muito gratificante para mim. Eu me senti numa autoestima do cacete, assim, sabe? Um sentimento de ter feito algo que eu queria realizar. Então, uma realização de certa maneira, eu tive uma resposta muito foda na rua, porque as pessoas falavam comigo, algumas pessoas falaram comigo, me deram parabéns, e assim, são vizinhos meus que eu não conheço, né? Vizinhos daqui dessa redondeza que eu não conheço. E foi legal do cacete isso também. Eu vi que o movimento que eu estava fazendo ali de estar na rua estava gerando alguma coisa, gerando algum olhar, algum atrito, alguma coisa ali também, de plantar uma outra semente que não é aquela semente ali. Enfim, cara, foi bem legal. Foi bem legal. Foi bem legal. Então, veja, cara, olha só que trouxe interessante, né? Olha como é que o mundo que nós criamos para nós mesmos, que a sociedade como ela é, doente, colapsada, exaurida, que a gente está vendo ali no dia a dia, como é que elas nos inercializam, como é que elas nos deixam assim, tipo assim, parece que nos prende no chão, nos prende a nossa ação. Parece que qualquer coisa que você faça fora do script, fora daquilo que está sendo, daquilo que é valorado, digamos, ou valorizado por essa sociedade doente, como não tem valor nenhum, você meio que fica brigando com você mesmo, né? Pô, bicho, como assim não tem valor? Tem valor para mim, caramba, tem valor para as coisas que eu acredito que tem valor, entendeu? E aí, olha a energia que você teve que gastar, o tempo que passou, o tempo lógico que passou, para você fazer uma coisa que, caraca, meu irmão, te encheu de energia, te encheu de ânimo, sabe, te linkou, sabe, gerou fluxos para caramba, porque você ampliou para caramba, fez conexão com outras pessoas, ampliou o campo de possibilidades, etc. E às vezes, meu irmão, eu falo assim, isso não é uma coisa boba, parece uma coisa boba, mas isso não é. O que você conseguiu fazer, Rodrigo, foi fruto de você mesmo fazendo um detox de toda essa cultura que está aí, entendeu? e você conseguindo fazer esse detox, cara, é sensacional, entendeu? Chegou um momento que você conseguiu fazer a parada, você conseguiu, tipo assim, agora eu vou fazer, cacete. Então, nada te impediu nesse momento, quer dizer, é quase como fosse o lançamento de um foguete, sabe qual é? Cinco minutos para o lançamento, dez, nove, na hora que você botou ali, pá, para fora o gás, ninguém te segurou, cara, não havia, não havia nada que te segurasse, você queria fazer a parada, entendeu? E tem uma coisa que eu acho que é o maior valor da coisa, assim, independente de todas as coisas que eu sei que o movimento assim gera, que eu acho que isso é impagável em qualquer outra situação, que é a harmonia que eu senti comigo mesmo, a integridade que eu senti comigo mesmo, isso é impagável. Total. Bora, quem chegou aí na área foi a Alessandra que prazer enorme, ela entrou guiando, ela entrou ainda dirigindo um carro, ela é uma pessoa que gosta de altíssimos riscos, ela é tipo, eu vou entrar de qualquer maneira ainda dirigindo o carro, pá, então beleza, não tem problema não, meu amor, estamos aqui, pode estacionar o carro bonitinho, ninguém vai sair correndo daqui não, fica tranquilo, ainda tem bastante, né, ainda tem bastante tempo ainda, cronologicamente falando pela frente, pra gente fazer esse encontro aqui, olha aí a Alessandra aí, prazer Alessandra, você tá conseguindo ouvir a gente? se você tá conseguindo ouvir a gente, dá um sorriso, tá ótimo já, um sorriso já, aê, um sorriso já, já disse, olha como é que é bonito o sorriso dela, uau, muito bom, fala meu amor, pode falar, ela tá dirigindo aí, deixa ela dirigir, ó, a Marinês, Marinês Isinda House, hein, Marinês Isinda House, a gente não sabe se a Marinês hoje tá no modo, no modo só escuta, ou no modo escuta e áudio, a gente não sabe dizer, mas pelo jeito quando a Marinês entra assim, é que ela tá só no modo escuta, entendeu, Lidiane, você fica sabendo já, né, quando a pessoa tá, né, ou não tá. Igual eu. Oi? Igual eu, eu geralmente fico no modo escuta. Você hoje não, modo escuta atenta, olha, a Marinês está no modo escuta atenta, entendeu, assim, não é, não é só modo escuta não, meu querido, não tem essa não, modo escuta atenta, não tem essa, gente, modo escuta, né, modo escuta tá a Alessandra dirigindo ali, você é modo escuta atenta, entendeu, você é a Marinês. Então, vamos lá, galera, então, o que tá acontecendo? Oi, Vini, vou falar rapidinho, eu tô no engarrafamento aqui no Rio, provavelmente a galera tá tentando sair pra viajar, e aí eu tô meio paradona, saquei que eu não ia conseguir chegar meio 9h40, resolvi entrar, vou ficar escutando, mas eu tô atenta também, boa noite, galera. Boa noite, meu amor. Boa noite, sensacional, muito bom. Direto do engarrafamento do Rio, do Feriadão, Alessandra, vamos lá. Então, galera, vamos lá, bacana, Rodrigo, poxa, legal, cara, eu vou chegar junto num atentado terrorista desse seu aí, tá, de plantar, eu vou marcar. Semana que vem, semana que vem, a gente vai fazer um arrumadão lá na Casa Livre do Altinho, tá, pode, tipo assim, eu já vou separar, sei lá, uma terça, uma quarta, esse arrumadão vai acontecer lá de qualquer maneira. Então, quem tiver afim de chegar na área, vamos fazer o arrumadão. Eu tô querendo dar uma ajeitada em algumas coisas ainda aqui, né, é que eu preciso, a questão do computador, não sei se você sabe, viu, o computador lá deu um pequeno problema, não tá rolando de usar. E como eu tô, digamos assim, trabalhando muito com computador agora, eu tô aqui. eu tô aqui muito por conta dessa necessidade. Não, tranquilo, querido. A gente pode, inclusive, eu tô pra querer, eu tô vendo, eu não sei se a Andrea, não sei se todo mundo aqui conhece a Andrea, a Andrea Xisto, né, a Andrea, ela tá disponibilizando uns notes dela, né, aí eu tô gerando fluxos pra, de repente, arrumar, comprar, digamos, esses notes da Andrea pra disponibilizar pros nós da estação, entendeu? De repente, vai deixar um no experimento da Casa Lima do Orchino, entendeu? Eu tô fazendo esse movimento, Vídeo. Então, mas eu acho que vale dar uma olhada no computador, porque talvez seja só aquele fio que liga lá, a bateria, entende? Eu acho que a bateria dele já não tá legal mesmo, mas tem aquela bateria que fica, né, a bateria... É, vamos dar uma olhada. Semana que vem, semana que vem eu vou estar lá, entendeu? Beleza. Aí eu, se você puder se encar, se ligar, a gente tá lá junto e a gente dá uma olhada nisso. Bem, então vamos lá, vamos saber aí do Amendoeira, como é que estão as coisas lá por Alto Paraíso, do Experimento Após Estrela, das Explorações. Tem ou a Anila, né, pra gente saber, se você conseguiu ver, resolver a questão do áudio aí pra gente conhecer, né, ou de repente reconhecer, porque de repente a gente já conhece, mas a gente não tá reconhecendo o nome, né, e a Marinês, que hoje, perdão, a Marinês hoje tá só no modo de escuta, já entendi. É a Anila, ah, é a Anila, falei que era a Anila. É a Anila, você é amiga da Érida. Amiga da Érida. Isso. Haha, cara, viu? Só... Oi, pessoal, tudo bom? Que maravilha! Olha, deixa eu te perguntar, semana passada, acabou que uma parte do encontro, né, muito dedicada a explicar o síntrope, né, com o Diogo, espero que tenha dado pra pegar um pouquinho do sopro da parada. Depois a gente mergulhou um pouquinho na proposta da E2C, da mídia social, etc. Mas quando eu ia perguntar pra você alguma coisa, você já não tava, você não se encontrava. nem você, nem a Érida. Aí eu vou aproveitar agora pra te perguntar, qual foram as suas impressões, assim, iniciais, assim, das conversas, do que foi compartilhado, etc. Ah, então, é... Eu gostei muito de ver o último encontro, e de ver o movimento, eu nem lembro mais o nome dele. Diogo Carlotto. Diogo Carlotto. Diogo Carlotto. e de perceber que ele tinha uma habilidade, assim, de unir um sistema que já existe com uma nova forma de fazer, né, e aí usar o sistema apenas para o que ele deveria ser, né, que é só um meio de liquidar dentro do sistema que a gente já conhece. Sistema bancário, no caso. É. Então, eu achei muito interessante, e conheço, não conheço muito, não conheço muito ainda da PDC, eu comecei a ver um pouco das aulas do Oswaldo sobre a PDC, né, BCD, aí, ó, BCD. Poupança Coletiva Distribuída. Isso, Poupança Coletiva Distribuída. E, é isso, eu tô começando, eu tô... Agora, fala um pouquinho de você, Lilana, assim, porque semana passada você entrou, deu só um oi, um tchau, e ficou no modo de escuta. Fala um pouquinho de você, como é que é esse link com a Hélida, coisa e tal. Tá bom. E daí, chegando aqui, né, com essa dinâmica aqui, nesses encontros. Beleza. Então, existem muitos movimentos que me fizeram convergir pra me interessar por esses encontros, assim, mais engraçado, assim, que eu fico me perguntando como que eu convivi tão próximo do Oswaldo e nunca, nunca me esbarrei com ele, assim, por exemplo, há quatro anos atrás, eu fui lá na, na rede, ateliê em rede, que era do Rada e não sei quem mais. Eu fiz uma, um curso de permacultura lá com eles. Mas, enfim, sempre me interessei muito pelos, pelos movimentos em comunidade. Eu morei numa comunidade um ano, né, numa comunidade terapêutica e, e sempre fui uma pessoa extremamente questionadora, insatisfeita com, mas não uma insatisfeita de achar que alguém deveria fazer, entende? Mas insatisfeita de achar que quem está insatisfeito deveria fazer alguma coisa, né? Por sua insatisfação pelo sistema, assim. E, então, bom, isso é um princípio, assim, que me faz me interessar, mas, por fim, eu tenho um filhote de oito meses, né? E a gente, e eu comecei a buscar por non-schooling, né? São os pais que resolvem não colocar o filho na escola. E aí eu acabei encontrando a Denise numa, numa coincidência e encontrei a Hérida, ela apresentou a Próspera. Nossa, me apaixonei, assim, porque simplesmente o Osvaldo, ele sintetiza o que eu penso, o que eu sinto, de uma maneira poética, assim, foda, maravilhosa, assim, e eu aprendo muito com ele, assim. Então, é isso, e agora, e foi um, e é um movimento que bate tão forte em mim, assim, que em um mês, eu não sei, porque eu sou um pouco atemporal, eu sou bastante atemporal, assim, mas desde que eu me esbarrei com, com essa possibilidade real, né? Porque sempre foi uma possibilidade na minha cabeça, mas desde que eu me esbarrei nessa possibilidade real de pessoas, na verdade, eu me conectei, porque isso sempre existiu, né? Mas eu nunca me conectei com pessoas que fizessem, né? Não só pensassem, mas fizessem ou estivessem caminhando dentro de um processo diferente do que existe. Então, desde que eu me esbarrei, assim, eu não consegui continuar a fazer as coisas do mesmo jeito. Então, assim, eu já até saí do meu trabalho, e tô num movimento aí de realmente fazer acontecer as coisas que eu acredito, tá punk, mas é a única coisa que faz sentido realmente pra mim. Então, basicamente é isso. Eu tô aqui já montando um sistema de horta perto da minha casa, um sistema de horta comunitária perto de um clube que tem aqui perto da minha casa. Vai ter um encontro de economia e rede nesse espaço. Você tá em São Paulo, né? Tô em São Paulo, na Zona Leste. Tá. Aonde? Na Vila da Lila. Vila da Lila? Eu não conheço Vila da Lila. É perto da Vila Matilde, depois da Penha, depois do Tatuapé. Ah, então eu já sei onde é. Zona Leste, Linha Vermelha. Eu já morei em São Paulo, então conheço um pouquinho. Mas fala, mas fala, continua, meu amor. Tá maravilhoso te ouvir. Vai. Então, a gente tá pensando aí, porque o grupo da Hérida, né, o grupo da Hérida, não, mas o grupo que a Hérida, né, faz o movimento, é um grupo de pais de unschooling, né? Então, a gente vai, a gente tá querendo se encontrar aí lá pelo dia 20. Vamos ver. Qual que é o dia que eles vão conseguir, né? E nesse grupo eu vou chamar o Rada, ele já topou de conversar um pouco e falar a experiência dele de economia em rede, que ele já se experimenta nessa forma há seis anos. Então, ele, acho que ele vai vir aqui e falar com a gente. Então, basicamente é isso. Eu tô num movimento, né, de início, assim. O meu companheiro, ele tem um projeto de, eletricidade livre e faz muitos anos. Ele é um inventor, né? Então, ele sim, ele já, a empresa dele comercializa um invento industrial dele, que é um invento fantástico, mas que não sai do sistema, sabe? Então, ele mesmo, ele é um pouco infeliz, né? Porque o produto dele tá dentro do sistema, revoluciona o sistema, mas pro sistema, né? Então, ele tem esse projeto aí que eu também tô procurando pessoas da energia livre pra ver alguém, né? Alguém se encontra com ele, ver se flui, se dá certo. Então, basicamente é isso aí. Pô, eu não peguei quando você falou do projeto, você podia dar uma palavrinha? Desculpa. Qual projeto? É o projeto de energia livre. Ah, então, esse projeto de energia livre, o meu companheiro, ele tem uma habilidade, assim, de receber algumas informações, às vezes, em sonho, só que são informações extremamente detalhadas, né? E, inclusive, o invento que ele comercializa no sistema industrial foi um invento que aconteceu dessa maneira. E ele teve, ele recebeu essa informação do motor de energia livre e, só que ele não consegue colocar pra frente porque ele precisa de um, de um centro de usinagem, né? Que ele precisa de um torno, uma fresa, uma plana e um sistema de soldagem especial, esqueci o nome, porque isso é do universo dele. a gente conversa, mas eu não sei de nada, eu só sei essas coisas, assim, que ele precisa de um centro de usinagem e tal. Então, ele tá aí, na verdade, ele começou a comercializar o outro invento dele pra juntar dinheiro, pra montar o centro de usinagem pra conseguir fazer o motor de energia livre. Só que isso já tem dez anos, né? E eu que tô botando fogo no projeto dele, assim, pra ver se a gente... Mas então, o que você diz do motor? Como é que ele funciona? Então, a forma, aí é com ele, né? Isso é, todo sistema, assim, é com ele. O que ele me fala é que é um sistema simples. É um sistema simples. O único problema é que pra você fazer, quando você vai fazer um invento, você tem, às vezes, que fazer muitos testes, né? Então, não tem como você passar pra um torneiro mecânico as peças, porque cada peça, sei lá, 50 reais, 100 reais, vai, vai o dinheiro, né? Então, tem um... Um autogerador de energia, tipo Tesla, uma coisa assim? Tô tentando visualizar isso? É um arco voltaico, né? Ele fala que é uma espécie de arco voltaico, mas pelo que ele já me falou, é uma peça pequena, e essa peça pequena precisa de materiais básicos, assim, pra poder fazer, não é nada caro, então, mas eu não sei do sistema de funcionamento, aí é você se conectar com ele, né? Bater um papo com ele, ver se flui de vocês. É isso, eu coloco energia pra ver se alguém se encontra com ele, né? Porque pra você iniciar um projeto tem que fluir ali a conversa, né? Então, então, Nila, é interessante porque, veja, na dinâmica, né, da animação e redes da estação, ela é toda baseada na cultura do comus, do comum, né? A essência dela é a gente repensar, repensar tudo, repensar a nossa própria forma de viver com o outro, né? Nessa brincadeira, ressignificar o que seja riqueza, né? A sua geração e a sua forma de acesso à distribuição. Então, essa é a essência da proposta de valor da estação experimental. A estação experimental, não sei se já falaram pra você, você ainda falou, ela não é uma organização, não é uma startup, não é um instituto, não é uma fundação, ela não está de forma nenhuma baseada no paradigma organizacional. Ela é completamente no paradigma do orgânico, na potência que existe por entre a gente, no rede protagonismo de cada pessoa. Nesse sentido, o que está sendo criado na dinâmica da estação já vai fazer quatro anos e meio. estão sendo criados, estão sendo ressignificadas infraestruturas, estão sendo ressignificadas, criadas superestruturas sociais, para tudo que você possa imaginar, da mobilidade, a geração de energia, a internet cidadã, passando por terapias e novos modelos, novas formas de gerar, de significar riqueza e distribuir riqueza. Então, por exemplo, o que você faz amarradona com relação à arte orgânica, se é alguma coisa que você faz para uso do fruto comum das pessoas, isso conversa completamente com a proposta de valor da E2C, E2Glatzcoin, que é a criptomoeda da estação experimental. Essa criptomoeda, inicialmente, nós pensamos em simplesmente fazer um contrato inteligente num blockchain desses da vida, tipo Ethereum, e aí desenvolver uma carteira, uma wallet e pronto, fazer alguma coisa muito semelhante que o Oswaldo fez com Próspera e Prospera. Mas, com a experiência que teve com Próspera e Prospera, todos nós aprendemos muito, nós percebemos que seria interessante em vez de fazer dessa forma, a gente abrir isso numa mídia social. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos desenvolvendo uma mídia social onde o perfil que você vai abrir nessa mídia social já vem com uma carteira embutida, já vem com uma wallet. E essa mídia social, qual é o propósito dela? O propósito dela é justamente acreditar, quer dizer, justamente acreditar pessoas como você, pessoas como a Lidiane, pessoas como o Verli, pessoas que tenham esse link profundo com um bem comum, com a geração de uma cultura de cômodos, de acesso a bens e serviços, a produtos e tudo que você possa imaginar. Então, quando você faz o movimento de fazer hortinha e você compartilha isso com uma trilha de aprendizagem ou com uma investigação ou uma experiência que você está fazendo, as pessoas que vão estar com a gente nessa futura mídia social, entendeu? Essas pessoas, elas vão começar a curtir, começar a acompanhar, começar a compartilhar, começar a comentar, como já acontece no Facebook, quando você compartilha alguma coisa lá. Aí o que acontece? Com o tempo, isso aqui é meu sobrinho, com o tempo, as pessoas vão acreditando em você. No que gera acreditação, você emite para a sua carteira E200, entendeu? E a E2C, ela é como um criptoativo, uma criptomoeda, ela vai ter paridade com outras criptomoedas e outras moedas fiduciárias, real, dólar, etc. Entendeu? Isso significa dizer que você, simplesmente pelo que você faz, você já vai receber moeda. Ou seja, você não precisa trabalhar convencionalmente para receber o real, para receber o meu. É simplesmente você continuar fazendo o que você faz com o prazer que você faz. Deu para entender? Então, por exemplo, você está participando de uma comunidade de pessoas, de famílias, cuidadores, que querem praticar a livre aprendizagem, o one schooling. Não é isso? O simples fato de vocês fazerem isso, olha ele de novo aí, o simples fato de vocês fazerem isso, as pessoas vão curtindo e vão acreditando, vocês vão receber, adoecer. Deu para entender? Entendeu? Então, a essência da parada, isso subverte completamente o entendimento do que seja uma criptomoeda, do que seja uma moeda, do que seja dinheiro. Por quê? Porque a E2C é valorada por ações como essa e essa valoração é que gera a valorização dela como criptomoeda. É um pouco por aí. Agora, com relação ao seu companheiro, na dinâmica da estação existe uma dinâmica chamada Gambiarra Lab. que é o laboratório de Gambiarra. Como é que é isso? São pessoas que estão em cidades diferentes, em momentos diferentes e estão criando coisas diferentes, novos insumos, novas tecnologias, novo isso, mas sem essa coisa de fazer como um lobo solitário. Entendeu? Usando toda essa inteligência coletiva que está disposta a fazer acontecer. Por exemplo, nesse exato momento está se criando uma coisa chamada Gambiarra, que é uma garra para pegar lixo, resíduo inorgânico no chão. E como é que ela está sendo feita? Ela foi desenvolvida por um cara que estava lá em Salvador, que era o Felipe Silva, por um outro cara que ainda há pouco estava no México, chegou agora em São Paulo, que é o Danilo. E aí, a ideia foi dele, o outro cara desenvolveu, por um cara que mora em Petrópolis que tem um ateliê chamado Bugha Casari. entendeu? Então, assim, ela está sendo desenvolvida de forma glocal, usando toda essa inteligência que está sendo colocada. E aí, o que acontece? O barato disso é que a gente não só consegue materializar a coisa de uma forma, mas de múltiplas outras formas. E isso fica registrado para uso fruto comum para que outras pessoas possam também se apropriar disso e reproduzir, digamos, essa gambiagarra aonde mora, aonde vive, e mais por diante. E esse processo também é acreditado pela ADC. Então, assim, você tem todo um ecossistema de coisas acontecendo onde você não precisa seguir o figurino by the book, o figurino convencional que está colocado aí, de ser um empreendedor solitário, de buscar investidores anjos, de pegar editais de fundação, entendeu o que eu estou falando? Você tem a possibilidade de estar fazendo isso numa outra frequência, numa outra vibe, numa outra dinâmica. É um pouco por isso. Eu só quis compartilhar para contextualizar que se você quiser convidar o seu companheiro para chegar junto não só nesse encontro, mas em muitos outros encontros, principalmente da dinâmica do Gambiarra Lab, eu tenho certeza que ele vai se amarrar nessa brincadeira. Sim, assim, e ele mesmo como empresário, né, como, porque ele já é um inventor, ele já, ele já está caminhando nas invenções, né, ele nunca foi muito feliz quando o assunto foi investidor, investidor anjo, sabe, nunca. E acabou que ele aprendeu que o negócio não são os investidores, né, ele aprende muito com os alunos dele, que ele também é professor de afiação, ele aprende muito com os clientes dele, ele faz, ele vai para feiras de faca, feiras de chaveiro, e aí acaba que ele está aprendendo mesmo com as pessoas, né, são as pessoas que dão feedback, que falam alguma coisa, ano passado o evento dele deu uma revolucionada só porque um cara chegou no WhatsApp e falou, meu, faz isso aqui para mim? E ele falou, não, eu não faço, eu sei fazer isso, nunca fiz, e ele fica até puto, não, mas faz, faz ali, faz lá, vai lá, faz, ele, puta, mas eu não sei, já falei com o cara que eu não sei fazer, o cara está enchendo meu saco, ele fica muito puto. E aí o cara botou uma pulga atrás da orelha dele, acabou que ele, ele fez, e o negócio, revolucionou assim o evento dele, então ele já está com essa consciência e mais, quando o assunto é a criação do centro de usinagem, para a criação do motor de energia livre, ele está ciente que ele não vai fazer isso para ganhar dinheiro, sabe? Até porque é uma coisa muito delicada, você vai mexer com grandes empresas, então, tem um perigo aí. Então, ele quer inventar, ele quer testar, e ele quer jogar no ventilador, porque assim, ele fica seguro, né? De alguma forma, ele se assegura. é, eu já ouvi essas histórias, assim, histórias que eu digo, eu já ouvi vários relatos, né? E já até conheci um cara aqui nos Estados Unidos uma vez, que desenvolveu, também estava desenvolvendo alguma coisa muito semelhante, né? Com esse conceito de energia livre, ou em inglês, zero point energy, né? Energia ponto zero. mas assim, boa parte dessa galera meio que nadou, nadou e morreu na praia, justamente por fazer a coisa ainda com uma ótica convencional, querendo patentear, querendo, enfim, né? de repente, colocar isso como alguma coisa, alguma coisa que não fosse, tentando não colocar como concorrência, né? Ao que está colocado, estabelecido como energia, correto? Mas, alguma coisa que ainda conversasse com uma inovação, onde a pessoa que patenteou o processo fosse a referência, entendeu? Assim, ela fosse, colher os louros, ensinou isso, né? Colher os louros como tecnologia patenteada, vamos dizer assim. E, no entanto, eu já vi várias coisas parecidas com essa, mas não iguais, darem muito certo dentro dessa história de você fazer como, sem você ir para esse processo do patenteamento, né? Você realmente colocando como uma tecnologia social, né? Você desenvolvendo isso como uma tecnologia social, onde as pessoas, através da inteligência coletiva, elas vão aperfeiçoando essa brincadeira, vão aperfeiçoando e vão gerando várias versões, vão se apropriando disso. Aí sim, eu acho que a gente consegue quebrar esse ciclo, entendeu? Mas, e tem gente na dinâmica da estação pensando também, sabe, Nilo, em energia limpa, energia livre. O próprio Felipe Silva, que eu falei ainda há pouco, ele é um cara, junto com uma galera em São Paulo, chamado Vector, que vem estar desenvolvendo um projeto também semelhante, também de geração de energia livre, entendeu? Seria legal linkar o teu companheiro, qual o nome dele, para não ficar chamando o companheiro? O Cássio. O Cássio, então. Seria legal ligar o Cássio, né? Ao Felipe, a galera do Vector, né? De São Paulo, de repente, só essa troca de ideias aí já vai ser muito legal para eles. Só trocar ideias, entendeu? Já vai ser super legal. Eu estou tentando falar com o Felipe já faz uns 10 dias, assim, ele está desaparecido do WhatsApp, mas eu sei que uma hora eu vou conseguir falar com ele. O Felipe, ele já tinha meio que falado que ele ia dar um mergulho profundo, né? Numa dinâmica mais analógica, mais presencial, mais on the road, né? De estar passando pelos experimentos da estação, né? Que são a casa das pessoas, enfim. ele já tinha falado que ia fazer isso já há um tempo atrás, né? E ele agora está nesse momento, né? Que eu acho muito bacana, né? Mas você sabe que ele está em São Paulo? Eu acho que... Eu não sei se... Eu acho que ele agora está em São Paulo ainda. Acho. Não sei dizer. Acho que ele está em São Paulo ainda. Por várias questões. Mas ele estava um pouco tempo atrás em Alto Paraíso, né? Mas uma hora ele vai aterrissar de volta lá em Salvador, quer dizer, isso não vai demorar muito não, vai ter certeza. Ele gosta... Até porque ele marcou presença em alguns encontros lá, eventos em Salvador, agora, para o meio do mês de setembro, entendeu? Então, é um sinal de que ele vai estar por lá, né? Então, é um pouco por aí, tá, Nilo? Então, fica tranquilo que eu acho que as coisas vão fluir. Bem, aproveitando a deixa, vamos saber agora do Amendoeira, nosso querido Amendoeira, Marquinha Amendoeira, o Debaran, como é que estão as coisas, meu querido, do Experimento Após Estrela, contigo, e antes de você começar a entrar em campo, deixa eu te falar, eu já estou gerando fluxos para a sua mobilidade, para você poder descer daí de Alto Paraíso aqui para o Rio e depois ir para São Paulo. Eu vou ter novidades para você dessa semana para a próxima, tá? Novidades para que você possa sair daí de Alto Paraíso e vir para o Rio de Janeiro, tá, querido? Então, manda ver, compartilha um pouco, né? Fala um pouco de você aí, que eu acho que, não sei se todo mundo conhece o Amendoeira, eu acho que não, eu acho que a Nila não te conhece, a Lidiane certamente, a Lidiane... Lidiane também não. A Lidiane também não. Eu acho que a Alessandra já deve ter ouvido falar de você, eu posso estar equivocado, né? Eu acho que ela já ouviu falar de você. Mas fica à vontade, fala um pouquinho de você e depois fala das suas explorações aí no Experimenta Após Estrela. Então, boa noite, gente. Tem zilhões de pseudônimos, mas pode me chamar de amendoeira mesmo. Assim, estou aqui em Alto Paraíso, né? estava até falando ontem, Tem uma amiga que chegou aqui de Brasília, aí estava falando sobre as dinâmicas, né? Das explorações, que ainda há uma... ainda há uma relutância para o entendimento, compreensões e cocriações dentro desse processo no ambiente que eu estou, né? Eu estou numa ecovila aqui em Alto Paraíso que se chama Araticum, e dentro dessa ecovila a gente tem um nó que é o Severino e o Severino abriu a sua casa como um experimento. Quer dizer, tem alguns segmentos dentro desse próprio objeto que é a casa, né? Aqui não se chama casa, se chama cristal. O Severino, ele tem uma emanação, um desejo de a casa dele ser open space, né? Ele vem já trabalhando nessa dinâmica e ela tomou grande força no encontrasto que a gente fez no final do ano passado para esse ano, né? A gente fez uma comemoração aqui, cristalizando todo esse processo da E2Glatz, né? Primeiro grande encontrasto dos nós, né? Então, a partir disso, essa dinâmica tomou muita força dentro do do desejo do Severino, né? Que é o open space e consecutivamente ele abriu e declarou sua casa como um experimento, né? E o experimento ele tem toda essa dinâmica de ressignificação, acolhimento, convivencialismo, né? Todas as pegadas estão contemplam a ideia dos experimentos, né? Só que, como eu falei anteriormente, né? A gente está num ambiente que tem lá seus protocolos, suas convenções, suas diretrizes e há um pouco de conflito, né? O conflito ele está extremamente ligado ao não ao não querer compreender, ao não ouvir a proposta, né? E tal, né? E o que que basicamente o que que o que que converge esse momento agora é Marquinhos, você está movimentando aí o negócio do seu fundo? Não, é, caiu, tá? Aproveitar para dar boas-vindas ao Dax aí. Boa noite, Dax! Boa noite, galera! E aí, então? Muita coisa para a gente começar, Dax. Manda ver, Marquinhos. Ah, é de cor, hein? Se tem alguns programas aqui e tal, uma das coisas que foram até faladas hoje era voltar a acionar uma reunião de um programa de residência aqui dentro da Ecovila. e aí eu expus dentro do ambiente da estação essa diretriz, né? E essa exposição, né? Esse compartilhamento estartou uma dinâmica de a gente estar conversando e que gerou a coisa do ambiente da vida social e as carteiras ao alas dos experimentos, né? Foi a partir dessa dinâmica. Não que já não estivesse pensando antes, né? Mas aí se tomou como não uma pauta, mas uma certa um certo momento de se falar e conversar e gerar essa infraestrutura, né? Porque eu estou aqui para fazer desenvolvimento de ressignificações de materiais e também superinfraestruturas, mas todo esse desejo ele esbarra nessas convenções que tem da Araticum, né? Fora isso, a gente está aqui desenvolvendo ressignificação de material, uma delas é vidro, né? A gente recicla o vidro aqui, então a gente confecciona jarros, escandelados, estamos fazendo cocriando e desenvolvendo as ideias de lustre e abajus, né? Que a gente também já está, a gente está se apropriando da ideia e dando até o nome, né? Estava explicando mais cedo com o Rodrigo qual era a diferença entre design de interior e customização do interior, né? Então, a gente está meio que nessa pegada dessa frente de customizar o interior, então é o ambiente que já está pronto, né? A casa, o espaço, ele já tem todos, já tem toda a sua estrutura, mas você entra ali com novos, novos itens, né? Deixando o ambiente mais íntimo, esse processo, né? É utilitários e de ambientes. Tem outras coisas aqui também, né? Mas, basicamente, é isso, né? Eu voltei a fazer produção de pão, né? Uma coisa que eu fazia um tempo atrás, tinha dado uma parada, aí é que voltei de novo, me parece que essa dinâmica acabou se partando aqui dentro da Araticum, de estar produzindo os pães e vender na feira e tal. Então, assim, a gente vai fazendo as vivências, mais ou menos, é bem baseado na proposta de valor da E2Glass, né? Eu trabalho em cima dessa proposta, né? Peer-to-peer, e Matt Weaver, né? Que é fazendo a conexão na rede. E, basicamente, é isso. Mas, dentro disso tudo, a implicação maior é a escassez, né? Ela pontua o cotidiano aqui, né? A gente está tendo bastante embate porque sempre quando a gente se depara com alguma coisa, a escassez é o primeiro item a se falar, né? A gente sempre, como a gente está num sistema e esse sistema está sempre atrelado à realização via monetária, então a gente tem essas implicações ali. Então, aqui, agora, a gente está tendo que fazer uma revisão de luz porque vem dois meses luz, uma conta de luz exorbitante e a gente está achando que está com um escape de energia, né? a gente tentou abrir por três vezes a ideia da caixinha, né? A gente botou a caixinha, mas era um lugar de armazenamento de monetário comum, né? Mas ainda não se há uma ideia ou um vínculo de confiança aqui para esse fim, né? Então, assim, a gente está aqui tentando, cocriando, fazendo as coisas e você tem expansão e retração dentro disso e são bem e é durante o dia, mesmo, tipo, não precisa uma semana para ter isso, no dia mesmo você tem esse tipo de dinâmica, né? E tal e a gente está tentando, né? A gente realmente está sem medir esforços para a gente transponir esses pequenos problemas. Hoje, por exemplo, dessa coisa da residência, hoje eu escutei uma coisa de quase uma obrigação minha agora de estar parece que vai ter um aspecto retroativo, então, parece que a comissão aqui vai fazer a conta de quanto tempo eu estou aqui e a partir da data que está dentro da convenção eu tenho que gerar esse recurso e dar para Ecula Araticum, né? E tal, enfim, eu estou solucionando as coisas. Como o Vini acabou de falar, eu também tenho uma outra trilha que está no Rio, que é do Cine Chain, né? Na verdade, foi o ponto inicial, né? Depois de eu conhecer o Vini e a proposta do E2Glatz foi um ponto inicial da minha dinâmica e das minhas explorações e da minha vivência com o ambiente. A gente emanou uma ideia de fazer a ressignificação do ambiente de produção audiovisual e nisso eu abri eu disponibilizei um roteiro que eu tinha para ele ficar aberto, ser cocriado. A gente tartou um set de filmagem, filmamos 80% do filme e agora a gente está numa dinâmica para filmar os outros 20%, né? E esse material ele já virou um material de discussão dentro do ambiente, mas ele finalizando ele aí se concretiza mesmo e se aprofunda mais ainda sobre toda a dinâmica e possivelmente por ele ter virado um roteiro aberto ele está tendo uma ideia que possa virar uma websérie mesmo nossa, né? Sobre as discussões, botando todos os pontos que a gente está estudando dentro da E2LAT via audiovisual, né? Que é uma das coisas que a gente vai começar a abrir a partir... Aí eu estou falando a partir de mim, não do... Mas penso que na finalização do filme a gente abre essa dinâmica da discussão, né? das experimentações e da vida da vida nossa cotidiano e essa mudança de paradigma e tal, né? Esse foi... Ele tem esse desejo, né? De ser essa chave para esse entendimento, né? E cada natureza tem sua particularidade de entendimento das coisas, então, enfim, é mais ou menos isso, né? É o que o Amendoeira está fazendo por aqui, né? Então, Marquinho, Marquinho, quando você vê o Amendoeira, fala com ele que eu estou com saudade dele. Quando você esbarra na Amendoeira... Ah, tá bom. Eu falo isso. Falo pra ele. Ah, garoto. Então, beleza. Gente, é... O que está aqui em Alto Paraíso, o Felipe esteve aqui sim, em Alto Paraíso. A gente tinha comprado material pra fazer cerveja e a gente conseguiu produzir a primeira cerveja. Opa! A gente ainda não degustou. Convidaram o Dax aí pra degustar a cerveja? Então, daqui a quatro semanas vai rolar. Eu não vou estar por aqui, provavelmente. e eu tava falando até isso hoje. O Felipe foi embora e era pra gente ter feito a segunda leva. Porque aí essa segunda leva provavelmente ir na meu retorno pra cá, pra terminar tudo tudo isso que a gente já iniciou e fechando esse ciclo começar outros, teria que ter feito a segunda leva. E aí essa segunda leva, quando eu estivesse retornando, ela estaria apta pra ser experimentada e aí a gente fazer o comparativo e tal. Agora vou ter que esperar o Sibirino chegar de Brasília segunda-feira pra gente ver que passo a gente toma nesse sentido. E é isso, assim, as dinâmicas estão acontecendo. Não, eu acho que é uma riqueza de coisas, muitas coisas, cara, que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Sem contar toda essa profunda reflexão que você vem fazendo dessa sua estada aí, da relação que você está tendo com o Arathcum, com a Ecovilla, da relação do Experimenta Podestrela, que é o Cristal, que é a casa severina com a Ecovilla. Cara, são várias explorações, são vários desafios aí, muito interessante e eu particularmente me sinto muito ligado, como você sabe, eu tenho várias micro-narrativas com você, não só com você, com o Severino também, com o Dax, enfim, então eu me sinto muito ligado às coisas que estão acontecendo aí, é por isso que vira e mexe, eu estou sempre compartilhando recursos, eu estou gerando fluxos para várias coisas, inclusive, para que você tenha mobilidade, para que você possa vir para o Rio, depois para São Paulo, depois voltar para Alto Paraná, se for o caso, enfim, então aproveitando a deixa, galera, antes de eu falar efetivamente aqui, explicar um pouquinho em que pé está a história da mídia social, da plataforma de Metacourse e A2C, vamos saber do Dax como é que está a história do Florestinha, do Prana, dá uma atualizada para a gente, e Dax, tem gente nova na sala aí que de repente nunca ouviu falar de, não sabe, não ouviu falar ainda do Florestinha, do Prana, seria legal, você dá uma contextualizada, queridão, manda ver. Boa noite, pessoal, eu estou na do Vale Verde, é o nosso sítio, sítio da minha família, estou morando aqui há dois anos, há 11 meses atrás eu plantei uma agrofloresta aqui, nesse período, eu fiz alguns cursos de agricultura sintrópica em Brasília, me interessei muito pelo assunto, identifiquei muita similaridade da sintropia, entre a sintropia e o mundo distribuído, e agricultura sintrópica é basicamente praticar agricultura usando, praticar agricultura por processos, colocando a vida para gerar abundância, para gerar solo fértil, fruta, enfim. Bom, então, o experimento da Florestinha do Vale Verde tem uma pegada de contato com a terra, então, aqui nós plantamos uma agrofloresta e queremos mostrar para o mundo que é possível fazer essa transição, você sair de uma vida da cidade, como eu fiz, ir para a roça e conseguir viver fazendo isso, viver manejando a agrofloresta, essa é a nossa agrofloresta, o nosso sistema agroflorestal, o SAF. bom, então, o objetivo desse experimento é mostrar que quanto dá para gerar recursos de abundância manejando uma agrofloresta, inicialmente nós vamos fazer uma agrofloresta com meio hectare, para um manejo bem intensivo, bem adensado, e aí vamos ver, enfim, no final, no próximo período, dentro de um ano, um ano e meio, eu quero poder fazer um balanço e mostrar que foi possível, sim, a gente desenvolver uma atividade legal, lucrativa, saudável, então, queremos mostrar que é viável fazer isso. Por outro lado, eu vinha, antes de iniciar esse projeto com a agricultura, citrópica, eu vinha numa transição, eu não acreditava mais nesses nossos sistemas centralizados e venho investindo em imaginar e me aproximar de pessoas que estejam com esse mesmo intuito de montar ecossistemas distribuídos, iniciativas distribuídas, porque, afinal, para a gente criar sistemas que consigam nos atender melhor do que esses centralizados que nós temos por aí, nós vamos ter que criar esses sistemas, não vai dar para a gente esperar que essas pessoas criem o sistema. Então, uma ideia foi criar uma ferramenta que é usando o ecossistema do Ethereum, desenvolver um token para uso dentro do âmbito da florestinha do Vale Verde e esse token serve basicamente como uma poupança coletiva distribuída, o conceito de o que bate num smart contract no Ethereum vai ser distribuído entre os holders do nosso token, entre os holders do Florest. Criamos uma ideia de um segundo token chamado Prana e esse segundo token é onde a gente está que é criar uma iniciativa basicamente de gamificar a experiência. então criar uma ferramenta para gamificar o processo de manejo agroflorestal. Então a gente quer o Prana, nós vamos emitir um Prana para cada dia que uma pessoa veio trabalhar no manejo da nossa agrofloresta. E aí, mensalmente, nós vamos distribuir florestinhas para pessoas que colocaram um Prana aqui ao longo do mês anterior. A ideia é canalizar valor para pessoas que estejam vindo manejar com a gente aqui. Se alguém passar muito tempo manejando aqui, muito menos, vai tender a desenvolver uma receita como é próxima do valor da receita das outras pessoas que estão aqui e pessoas que vierem em outras modalidades vão poder ter uma experiência de troca de coisa. Então, esse projeto hoje, eu comecei o desenvolvimento dele, eu fiz um fork de um outro token que fazia uma inteligência parecida, mas ao invés de usar Prana, ele usava Depósito em uma conta central. Então, ao invés de receber esses depósitos em dinheiro, eu recebo esses depósitos em dias de atenção das pessoas presentes no agora. E empaquei no desenvolvimento, eu não consegui fazer algumas partes da arquitetura funcionar e também não tive condição mesmo de tempo para pesquisar mais, para me aprofundar mais, porque o experimento rodando aqui na florestinha do Vale Verde já está sendo bastante isso, que é o sítio, é o que está por trás desse site que vocês estão vendo aí. As coisas que eu estou falando aqui, todas as informações de referência estão nesse site aí que o queridão Vinícius está mostrando enquanto a gente fala. Então, gostei muito do que eu vi lá no Sintrope, eu achei o Sintrope uma versão muito parecida tudo, tudo muito parecida, mas conectado ao sistema fiduciário, ou seja, com o modelo de negócio do banco. Isso gera uma limitação que é interessante, se você quer, por exemplo, escassear o campo de possibilidades, ou seja, criar uma ferramenta adequada para esse modelo de negócio mais próximo da transição do modelo atual, usa isso, e eu acho que isso vai funcionar. Por exemplo, eu usaria essa arquitetura para aqui distribuir o lucro para os holders do Florestinha, que vai ser basicamente eu e as pessoas que estão trabalhando aqui, e aí já ter o token de real configurado certinho para cair na continha contra a poupança da Caixa Econômica Federal do brother que vai estar trabalhando junto. Então, isso resolve, a arquitetura resolve vários aspectos legais, bem legal. E aí ficou dentro desse contexto, dessa interação aí, o Prosper como uma versão, digamos assim, não ligada ao sistema fiduciário necessariamente. Eu achei uma versão mais pesquisa, mais pesquisa e desenvolvimento. Eu acho que a inovação hardcore ainda está ali nesse mais solto, assim, sem muita, sem tanto necessidade de conexão com o sistema dos bancos, basicamente. Agora, essa versão com o Síntrope nos dá acesso ao serviço dos bancos nesse ecossistema, putz, simplifica. cara, bota ali a conta do poupança da caixa, isso aí, vai funcionar. Então, eu quero ver isso acontecendo. Percebi que eu não tenho energia para sair empurrando todas essas frentes sozinhos, então, aí eu faço mais uma vez um convite para galera, vocês caírem dentro mesmo, estou interagindo muito na comunidade de agricultura citrópica, participei de um seminário que foi bastante interessante, tive a oportunidade de conversar com pessoas que estão há décadas nessa pegada de agrofloresta, agricultura citrópica, e falei, mostrei um pouco sobre o Florestinha, sobre esses conceitos e boa parte das pessoas também estavam captando isso no campo de alguma maneira, não com essa visão tecnológica, mas algumas pessoas comentaram acreditar que realmente isso é talvez a próxima grande coisa acontecer a possibilidade dessas relações serem distribuídas, de ter essas infraestruturas. Não sei se o blockchain vai resolver isso no longo prazo, parece que não, com essa coisa de consumo de energia, não sei se isso é verdade, se é fake news, ou o que que é, acho que não importa do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento, no sentido considerando que a gente precisa poder praticar esses processos entre nós, de forma distribuída, e aí se depois vamos implementar essas dinâmicas com blockchain, com holochain, ou com não sei o que chain, ou não é mais chain, ou não sei o que lá, não sei. De qualquer maneira, isso vai nos ajudar a aprender a fazer isso de forma distribuída no âmbito local, né? Então, sabendo fazer isso, a gente não precisa nem de rede digital, mas o vírus precisa se instalar, né? Para ele ficar em todos os lugares. Esse vírus distribuído e de regenerar o planeta com a agrofloresta. Agrofloresta é um ativo que nos permite praticar inovação de modelo de negócio para visando criar modelo de negócio abundante. Para ser abundante tem que ser inclusivo e distribuído. Então, aí eu estou inferindo, mas para ser inclusivo e distribuído tem que pensar um negócio considerando que quanto mais melhor, quanto mais gente melhor. Para ser inclusivo tem que ser, não dá para ser inclusivo num projeto com dimensões muito fixas em algumas áreas. Mas, assim, não há como ter uma quantidade infinita de pessoas aqui nesse pequeno sítio, por exemplo. Agora, dá para para isso ser feito para criar uma espécie de, se num nível mais amplo as pessoas compreendessem como é, afinal, cair dentro de uma terra e começar a regenerar o planeta, só que ganhando abundância material por estar fazendo isso, e a agrofloresta permite isso, macrofloresta manejado por um monte de gente, e a agrofloresta é manejado por um monte de gente, e a agrofloresta é manejado por um monte de gente, fica em outro lugar. Dax, aproveitando, meu querido, aproveitando, deixa, daquela conversa que nós tivemos com relação ao Hackathon, como é que está isso? Está parado, eu, com a mudança que nós tivemos aqui, quer dizer, está parado, mas tem algumas micronarrativas andando quanticamente, mas, assim, basicamente, eu estou redesenhando como eu interajo nesse espaço aqui, nós mudamos a parceria eu e o Rafu, Rafu está agora em outra cidade aqui de Goiás, um outro projeto maneiro, então, aqui, eu estou numa fase avançada de reforma da cabana, a cabana é a casa que a gente construiu para dedicar a esse fluxo, a essa nossa introdução aí que está rolando, cadê? Deixa eu ver a cabana aqui, como é que ela está ficando? Esse espaço aqui é para receber a galera que quer vir emergir em agrofloresta, então, tem umas árvores grandes atrás da casa, a casa está ali na frente, a cabana, esse é o Felipe Sarr, esse brother que está aí, a Misha, minha esposa, está aqui, esse aqui é o Felipe, o Felipe mora lá no Sítio Semente hoje, está lá manejando a agrofloresta do Júlio, cabana, que está na cara dela, é essa casinha aqui. Muito show, muito show. Não é aquela casa que a gente fez o encontro naquela vez? aquela casa que estava parcialmente construída, agora está com essa cara aí, então, ela está com quartos, olha aqui, um quarto dela está assim, ainda está colocando mais de mãos, isso aqui era ela antes de pintar, mas iluminada à noite, então, eu tenho passado assim, a galera que está no fluxo aqui no Brasil, aqui em Alto Paraíso, essa é a Camille, Camille está aqui com o Vinícius, outro brother, Vinícius é do Rio, Camille é gaúcha, manifestadora e projetor, e estão no fluxo aqui, estão ajudando a gente em Pontevano e também fazendo os rolês deles, os trabalhos deles daqui, e chegaram recentemente na cidade, estão fazendo troca de trabalho, enfim, e identificando projetos, buscando coisas para interagir, estão nesse fluxo de transição nosso aqui, essa cidade aqui é uma cidade com muita gente em transição, olha lá, estão trepando em árvore, montando sistemas elétricos, pintando, estamos aqui numa pegada forte de reforma de casa e agrofloresta. Então a casa está ficando com 3,4, vai dar para receber várias pessoas aqui e no ambiente esse da onde a gente está, rodou, estamos muito maneiras, muito show, cara. E nós vamos ter uma experiência de camping também, vamos poder ter experiências com cultura, com arte, com alimentação. Marquinho, muta o seu microfone, querido, porque eu estou ouvindo todo o seu chiado do seu microfone, todo mundo está ouvindo o seu chiado. agora melhorou. Pô, cara, show de bola. Pois é, então estamos assim numa pegada de fazer. No seminário eu saí com uma missão de lá, que é a de ajudar a catalisar um próximo evento, uma interação que eu vejo como um hackathon importante, como outras coisas que estão sendo demandadas pela comunidade, para que a comunidade consiga exponencializar. Eu reconheço já a existência de uma comunidade específica chamada MAIS, Movimento dos Agroflorestores de Inclusão Centrópica. Essa galera está fazendo expedições com 5, 10, 20, 30 pessoas por aí, Brasil afora, implantando agroflorestas, ensinando pessoas diversas a fazer esse tipo de manejo. Estão invadindo assentamentos sem terra, indo em regiões do semiário, indo ajudar agricultores familiares, enfim. e eles não têm esse tipo de ferramenta que a gente pretende desenvolver. Eles acreditam também que, por exemplo, essa galera poderia ir num lugar, entrar numa terra, fazer uma expedição lá, subir uma nova agrofloresta, montar um coletivo, capacitar a galera, dar token para a galera, essas coisas assim, e deixar o negócio rodando. E aí, por exemplo, com essa tecnologia de tokens, a gente pode, por exemplo, o sítio que foi subido por uma galera que estava numa expedição, ele pode mandar uns 5, 10% do excedente dele para essa galera que estava lá, que foi lá subir tudo. Então, no longo prazo, a gente cria um fluxo incrível. por exemplo, depois que a gente fizer isso funcionar aqui nesse sítio, a gente tem um desafio de cair num assentamento com 300 pessoas. Então, imagina, 300 pessoas vai dar, sei lá, 30 famílias, 40, 50 famílias, não sei, podia ser um token por família, de repente, ter um geral. e aí subindo para o floresta e aí a galera mais vai lá dar a capacitação toda. O que eu sinto que vai acontecer, Dax, é que não só essa dinâmica que você já está visualizando no horizonte para começar a ganhar atração, ela começar a, de fato, a se materializar na prática, concomitantemente, com toda a dinâmica do Florestinha Plana que você está, digamos, começando a prototipar, vamos dizer assim, aí no Florestinha, no Vale Verde, você tem esse ecossistema ligado à dinâmica da estação com o síntrope que pode fazer uma combinação ali sem contar com essa mídia social, com a mídia social que a gente vai dar vida, porque na mídia social as pessoas... Aí eu vou explicar por quê. As pessoas, você compartilhando digamos o mutirão que vai fazer no assentamento, coisa e tal, as pessoas vão curtir, vão compartilhar, vão acreditar e vão emitir a 2C. Essa 2C, ela já pode sair, dependendo de como a gente faz o contrato, inteligente da parada, como é que a gente vai fazer essa interface com o blockchain do Ethereum, enfim, com outros blockchains, ela já pode sair casada com a Florestinha, entendeu? Ela pode sair casada, ela pode conversar com a Florestinha, essa é mais uma dinâmica, entendeu? Fora a dinâmica que você está fazendo. Eu quero dizer o seguinte, vai... Oi? Essa demanda que você está falando, essa dinâmica que você está descrevendo é uma dinâmica desse público. Eu já percebi isso também. E é muito importante que a gente tenha esse componente que é essa plataforma. e a primeira necessidade, a minha participação nesse seminário foi com um objetivo específico de identificar necessidades. Eu estava muito focado em identificar necessidades. E uma das coisas mais demandadas foi as pessoas saberem quem são elas umas às outras, onde elas estão, quais são seus sítios, qual é o manejo que é feito lá, que tipo de coisa aquela galera sabe, se recebem, como é a experiência, se tem lugar para ficar, não tem como é que é. Então, essa informação, ela é da natureza da informação dessa plataforma que você está descrevendo. Então, assim, esse negócio precisa acontecer. Simplesmente acontecer, só isso. E... de preferência mais acelerada. Eu estou achando uma energia enorme, cara. A gente já pesquisou uma porrada de código, uma porrada de plataforma, já tem quatro devs em cima disso. Tem uma galera forte em cima, tem o Diogo Lopes, que já está até com um recurso aí, que está com recursos de 30 mil reais, ele vai botar uma parte desse recurso para poder desenvolver a plataforma. Tem o Júlio Monteiro do Holochain, que vai chegar junto também. tem um amigo da Araí, que é o Mário, que saca pra caramba. Ele teve um dos encontros dando as dicas dele. Ele vai separar o tempo dele para poder desenvolver o código da plataforma. Enfim, está tudo indo nesse sentido, sabe, querido? E aquela conversa que eu tive com você, Inviso, você acha que há possibilidade de pensar aquilo dentro do sistema Tango, que é o sistema da... Cara, aquilo ali, Rodrigo, é ficção científica para a gente, para você entender. O que ele está falando, Dax, é da tecnologia por trás do Iota, entendeu? que os caras estão trabalhando com conceitos de computação quântica e querendo dar vida a ecossistemas de inteligência artificial que vão regular a geração de energia numa cidade. Quer dizer, é uma coisa ainda muito distante, sabe, Rodrigo, da nossa realidade aqui e das coisas que nós estamos conversando. Agora, é uma exploração interessante para você poder entender, aprender. eu acho que é muito complexo. Deixa eu lhe falar, eu comecei a pesquisar um pouco, né? Eu vi, por exemplo, que é tudo muito novo no mundo isso, né? A Microsoft disponibilizou um kit, ele está aberto aí porque ela quer que tenha mais desenvolvedores no assunto porque já não existe, né? Então, o que já tem de, digamos assim, de pesquisa, alguma coisa eles disponibilizaram para desenvolvedores acessarem. parece que tem uma cátedra na Universidade de Los Angeles, não sei, alguma universidade nos Estados Unidos e as aulas desse cara também está, que é a única cátedra acho que no mundo e está tudo na internet. Então, assim, há como pesquisar isso aí, hein, cara? Mas eu acho que é uma coisa que é um segundo, nem segundo, eu acho que é uma coisa, sabe, Verli, que é uma outra coisa e que é uma coisa que a gente só vai falar disso daqui em um terceiro ou quarto movimento, entendeu? Uma coisa muito mais à frente, assim. A gente está no basicão, nos primórdios, no 0.0. A gente está chegando no 1.0 ainda, entendeu? Está no 0.0. Estamos jogando, sabe por que a gente está jogando ali? Lembra hoje mais cedo quando você falou que você demorou um tempo para fazer o que você quis fazer, assim, de fazer a sua ação terrorista, de plantar... Olha aí, Dax, hoje o Verli foi fazer uma ação terrorista, ele foi plantar sementes de vários tipos de plantas, de árvores. Muda, é, muda. Muda, muda. Não dava para botar uns gravetos em volta ali para dar uma protegidinha naquilo, não. Então, vem. O cara vai estacionar a roda do carro ali, sacanagem. Pois é, cara. Eu só pensou em fazer a ação terrorista, sabe o que é? Não, mas então... Fumaça, eu acho que... Fumaça. O que eu coloquei? Não para carro. Não tem espaço. Tem árvores e tem aqueles cones de... Cobre o solo, cobre tudo. Pega mato, folha, cobre tudo. Não deixa aquilo aberto. de forma alguma. Olha, a voz é experiência, hein, Rodrigo? É, mas assim, você sabe que... Eu tenho uma questão também, Odax, que é a simples geração de investimento de energia nisso. Então, assim, se a planta não sobreviver por alguma atitude evita de alguém, sei lá, eu acho que faz parte também da coisa, você entende? E aí eu vou lá e planto outra. E aí eu vou lá e planto outra. E aí eu acho que é mais ou menos de também poder estar gerando um movimento de consciência muito mais do que... Não sei te explicar. Acho que eu topo. Não estou a fim de protegê-la. Estou a fim de deixá-la lá. E foi do cacete. É. Porque um vizinho meu que eu nunca vi, um vizinho da rua, assim, me deu os parabéns, ficou todo feliz. Eu nunca vi o cara criando uma relação, assim, com a... Interessante, interessante, Freire. Gostei. Mas fica a sugestão. Se a sua iniciativa diz para as pessoas cobrirem o solo dessas árvore, o que acontece? 70% do agrotóxico que é necessário na nossa agricultura tradicional é necessário porque a nossa agricultura tradicional não cobre o solo. Se ela cobrisse o solo, 70% do agrotóxico, por exemplo, do grifosato que a gente precisa que é um herbicida para não dar o mato que vai usar o NPK que é o adubo, se tivesse coberto não ia nascer esse matinho e aí o ecossistema ia ficar de um jeito mais parecido com o que a planta gostaria. Ela detesta que esteja descoberto. Ela sofre. Seria o que? Pedra? Seria o que? Pedra? Você está falando? Não, é o solo com matéria orgânica. Matéria orgânica, compostagem. Folha, galho, compostagem, essas coisas assim. Se as pessoas simplesmente soubessem disso, seria óbvio que a gente não precisa 70% do nosso agrotóxico na nossa comida. Isso aí é sintropia. Ninguém sabe. Entendeu, Verli? Isso aí é sintropia. Isso aí é sintropia. Agora, aproveitando aqui que nós temos a Alessandra aí confortável no apartamento na casa dela, bonita, sentada. Aí ela vai e tira imagem. Que sacanagem. Bota imagem de novo, Alessandra. Oi, oi. Oi, Filipe. Oi, meu amor. Não, não tirei a imagem. Eu estava tentando ligar o fone aqui. Obrigada aí pelo carinho. Eu curti esse papo aí da agricultura sintrópica. Eu moro em apartamento, tem uma varandinha pequena, mas eu adoro plantar as sementes que eu como. Aí eu tenho aqui algumas plantinhas, assim, tipo uma árvore de romã, uma que cresceu aqui de mamã, outra de manga, que essa eu não plantei. Eu já comprei ela. Eu comprei ela mudinha num centro que eu fui. E tem uma outra árvorezinha aí que eu não sei do que que é, porque eu comi a semente numa viagem, plantei a semente e ela está nascendo. E tem uma laranjinha aqui atrás de mim. E está mega seca, meu Deus, está desmaiando. Tem que correr com ela para a cozinha, para molhar. Elas sofreram essa semana que eu andei viajando, dois finais de semana seguida. Caraca, ela está sinistra. Então, como é que é o nome do colega da agricultrasintrópica que eu não gravei? Dax. Dax. Super curti as tuas dicas aí. Eu tento fazer um pouquinho, porque eu andei vendo aqueles vídeos do Ernest, da agrofloresta. E aí, com o que ele vai falando, eu vou aprendendo. A galera que eu acompanho também do budismo também aprende com ele. Eu já estive num lugar que está tentando criar um ambiente próximo. Enfim, aí eu, nessas idas e vindas, a gente vai aprendendo um pouquinho. Mas eu sou de cidade e não tenho muita afinidade com terra, então eu faço isso num vaso mesmo. Legal. Muito legal. Massa. Mas o meu sonho, ouvindo vocês falarem disso, eu fiquei cheia de vontade de criar um vazinho de agrofloresta, porque essa experiência é super possível para quem está na cidade. nossa, cada micro pedacinho é quanticamente relacionado ao todo. É muito... É, então, eu, na verdade, tenho um negócio aqui que eu chamo que é a minha microfloresta, mas é, na verdade, um canto que tem a tal da arvorezinha da Romã com orquídeas, que são as plantas que eu curto, mais uns trevos de quatro folhas, tudo plantado no mesmo lugar e está tudo meio coberto de folha seca, porque eu não estou tendo tempo de podar. E aí, eu digo... É, tem que manejar. Deixa eu... Não, eventualmente eu estou, mas eu realmente não estou tendo muito tempo, então está ficando meio populado demais. É isso aí, é assim que acontece, é desse jeito aí. Eu fico feliz escutando esses ensinamentos, não só histórias. As narrativas, né? As narrativas, obrigada. Alessandra, meu amor, fala um pouquinho do que você faz, o que você tem... Se eu não me engano, ligado a recursos humanos, não é isso? Fala um pouquinho disso e, de repente, me ocorreu aqui um insight, eu posso estar equivocado, de, de repente, fazer um link do que você vem querendo desenvolver, buscando desenvolver com a dinâmica que o DAX vem fazendo em Alto Paraíso, entendeu? Das pessoas terem essas vivências de... Essas vivências tão humanizantes e tão ligadas à Terra, e que tanto nos humanizam. Eu acho que pode ter uma ligação aí, eu posso estar equivocado, mas acho que pode ter um link, uma conexão aí. Fala um pouquinho para a gente te ouvir. Ah, eu vou... Pergunta bacana, hein, que tu me botou aí para pensar, bacana, não tinha. Não tinha aventura e o desafio. Peraí que eu vou molhando a planta enquanto isso. Eu sou... Eu trabalho, sim, com RH e fiz uma... Fugiu do RH por muitos anos, apesar de sempre trabalhar com recursos humanos de alguma maneira. Na verdade, eu sempre trabalhei com pessoas, pegava meu trabalho e voltava para elas. Estou molhando a plantinha aqui enquanto eu estou... Minha árvore estava desmaiada. E... Ano passado, eu resolvi que eu ia mergulhar numa área de recursos humanos para poder fazer a diferença por dentro. Eu estava inquieta e não queria ficar reclamando. Aí, eu mergulhei. Então, hoje, oficialmente, eu trabalho com recursos humanos e trabalho com processos de desenvolvimento de pessoas, com despertar humano. E uma das metodologias que eu uso para isso é a teoria U. A outra é a antroposofia. E na antroposofia, que é a metodologia... A antroposofia, para mim, não entra como metodologia, entra como uma ciência. Eu estudo isso há muitos anos. E na antroposofia, existem quatro grandes linhas de atuação. A que eu menos sei é a agricultura... Essa que fala também da agricultura sintrópica. A que eu menos mergulhei para estudar. Eu estudei muito Ampassan, mas estudei um pouquinho. Também tem a educação Waldorf, que é a educação... E tem a vertente para adultos, né? Mas a educação Waldorf é uma linha. A medicina antroposófica é outra, esse eu estudei. E há uma outra vertente que é um pouco da arte antroposófica, que aí mistura arquitetura com dança, que é a euritmia. Dentro desse aspecto, eu vejo também a parte de organização. que foi a parte que eu estudei. Como que as pessoas participam. Eu me aventuro um pouquinho nessas coisas, mas aventuro depois de estudar bastante. Como é que o meu tema de trabalho se relaciona com o que o taxe faz? Bom, na antroposofia existe um negócio chamado observação goetiana. E num determinado momento aí da vida, eu resolvi usar a observação goetiana para me trazer um pouco de conforto pessoal. Eu estava passando uma fase meio complicada, meio difícil, e um dos que eu identifiquei que era um processo de morte. tinha terminado um negócio para mim e eu estava mauzona. E na antroposofia o que observa vida e morte de uma maneira processual é uma metodologia que faz isso na antroposofia é a observação goetiana. Daí eu resolvi observar o nascimento e a morte das minhas orquídeas, que era a planta que eu mais curtia. Quando a casa estava meio apagadinha assim, eu ia ali num lugar que vendia as orquídeas que eu gosto e comprava uma orquídea amarelinha, que é aquela pingo de ouro, e aquela orquídea me alegrava. E aí eu passei a observar o período de fortalecimento daquela planta até que ela florescesse e depois as flores caíssem e aí ela entrasse num novo ciclo. E o bacana para mim também da orquídea é que ela era plantada. Então, não era uma flor que eu arrancava do... depois colocava na água, ela ia morrer. Tem aqui duas, né? Acho que dá para ver aqui atrás. Então, nesse processo, as minhas orquídeas naquele momento duravam quatro... as flores duravam quatro meses. Eu observava que antes dela florescer, a folha estava super viçosa, forte, ganhando... Na verdade, ela estava ganhando potência para poder levantar o tal do tendão ali da flor. era a minha observação. Então, hoje eu uso um pouco disso, desse aprendizado que aquela fase me deu. Essa foi uma das práticas que eu fiz para mim. E uso um pouco desse aprendizado para trabalhar com grupos humanos na empresa que eu trabalho. e na verdade conversar também com outras pessoas, né? Uma outra atividade que eu faço que aí não tem nada a ver com a empresa que eu... Quer dizer, não está ligado diretamente à empresa é conectar pessoas e conhecimentos e necessidades que eu percebo, assim. Ouço uma coisa aqui e falo, pô, isso tem a ver com tal coisa. Aí eu ouço outra coisa ali, isso aqui tem a ver com a pessoa tal. Opa, peraí, já fiz um link, né? E eu tenho me divertido um pouco fazendo essas conexões. Acabo chegando a grupos assim que eu fico dando o meu jeito, quero participar. O Danilo me conectou a vocês, eu fico super feliz de estar aqui. Chegou uma hora que eu falo assim, pô, Danilo, eu nunca sei quando é que tem o encontro do grupo, aí ele, vou te colocar lá. Então, porque eu estava já angustiada porque eu não estava sabendo mais quanto é que era. Então, mas eu também faço as conexões, então, algumas pessoas que eu vou conhecendo na trajetória que estão iniciando alguns projetos, estão empreendendo e aí me contam um pouco da história, eu trabalho muito com história, com escuta, escuta de narrativas e aí na medida que eu consigo fazer alguma escuta apreciativa, eu acabo conectando com outras histórias que eu vou ouvindo, com outras narrativas que eu vou ouvindo e quando eu acho que realmente tem ganho, quando eu acho que realmente tem geração de valor ali, eu faço uma conexão e, assim, eu tenho ficado feliz com os resultados, mas isso é mais uma aventura do que uma, não é um, quer dizer, não é uma coisa séria para mim, não é aventura não, eu faço isso bem, muitas vezes e de forma séria, mas eu quero dizer assim que eu realmente não ganho a minha vida fazendo isso, em termos de recursos financeiros no sistema, por exemplo, mas ganho a minha vida em termos de alegria fazendo isso. Oi, falei demais? Encantado, gostaria de te fazer um convite, Alessandra. Obrigada. Se você puder, eu gostaria de receber uma visita sua aqui na Chapada, você conhece a Chapada? Não conheço, já tentei um retiro aí, mas aí não deu uma agenda para mim, então ficou complicado, mas não conheço. Para você conhecer a florestinha, colocar um pouco a mão na terra, conhecer aqui a redondeza, tem uma cachoeira muito linda aqui perto, chamada Cachoeira dos Alméssigas, e, de repente, projetar experiências de imersão que tenham conceitos relevantes, por exemplo, dá para fazer experiências de imersão de dois, três dias, usando como pano de fundo a sintropia, mas dando oportunidade para as pessoas, por exemplo, preparar uma placenta do que vai se tornar em 30 anos uma floresta, você planta todas as sementes das árvores grandes de depois, no momento zero, as bombas de sementes e tal, pensando nela 30, 40 anos depois. Então, dá para fazer, por exemplo, experiências de um ciclo inteiro de plantar, prepara um solo, faz um plantio, aí depois vai no canteiro do lado que está alguns meses adiante no ciclo de vida, já foi plantado antes, faz a colheita de como vai ficar isso que a pessoa está fazendo ali no zero, com seis meses de diferença, com um ano de diferença, dá para criar vários tipos de experiências. Vários cenários. Você faz isso aí? Você já, ou você quer desenvolver isso? Eu quero desenvolver isso. Agora, o que eu fiz inicialmente foi criar uma árvore floresta, agora eu estou num estágio em que nós vamos implantar um manejo de excelência em todos os seus aspectos, a gente quer mostrar quanto que dá para fazer materialmente também, para, por exemplo, chegar à conclusão de que a gente precisava manejar um hectare ao invés de meio. E as pessoas que forem fazer essa emissão ganham prana, não é? Ganha prana, que depois... Pois é. Aí, isso ainda... Eu estou super encantada com essa moeda que vocês estão criando, assim, que eu fiquei, eu vim dirigindo, não sei se você pegou, eu estava saindo do trabalho e vim dirigindo. Percebi, sim. É. E aí, eu vim pensando, caraca, como é que eu consigo trocar as coisas que eu faço por morfana, por não sei quanto... como é que é a outra moeda, Vini? É a florestinha e a eduiceira. Sabe uma coisa que eu penso aqui? Síntrope. Tem um vizinho nosso para dar esse exemplo para você, Alessandra. Tem um vizinho nosso aqui que é um grande mestre de uma ferramenta de autoconhecimento chamada desenho humano, human design. A coisa é tão forte, tão poderosa, a ferramenta, É o Christopher, não é? É o Christopher. É o Christopher. Que eu acredito que teria valor a gente simplesmente, por exemplo, mandar, eu penso em canalizar 10% do lucro do nosso sítio para o país para que ele circulasse na nossa tribo e na nossa tribo, simplesmente sendo ele. Mas aí, Dax? Analisando os perfis das pessoas, conectando as pessoas com seus designs, enfim, com a ferramenta. Se você me permite abusar, eu faria, quer dizer, esse início de ideia que está começando a tomar um pouco que eu acho sensacional nessa conexão que a gente está fazendo, podia formar um circuito que, na realidade, ia ter essa vivência muito bacana na floresta do Vale Verde, da agricultura sintrópica, com tudo que o Dax acabou de falar, de repente, passando com o Christopher, com o desenho humano e desaguando no experimento da pó de estrela, entendeu? Com todas as vivências que estão tendo no experimento da pó de estrela, fazendo um circuito, sem contar, obviamente, sem contar, obviamente, né? Estamos juntos, tu requer produção. Requer produção e estamos juntos, sim. Cara, eu acho sensacional. Agora é só a gente começar, de fato, a fazer as conexões e começar a materializar essa brincadeira aí. Tudo, tudo para acontecer. eu acho que o que conecta também, Alessandra, com o teu tema é que aqui a gente opera de forma distribuída, sem cadeia de comando e controle, presentes no agora. Então, só é capaz de entender o que está rolando quem está presente no agora. Quem não está... Deixa eu te falar um... Eu quero ficar falando do meu trabalho, não, mas... Hoje, eu trabalho com três pilares pessoais, né? três compromissos pessoais no meu ambiente de trabalho. Um é desenvolver o mindset, o conceito para mim e para os outros de autogestão, o outro de colaboração e o outro de rede. Então, eu trabalho o dia todo pensando nisso. Como é que... Isso que eu estou fazendo está vinculado com rede, está vinculado com colaboração, está vinculado com autogestão? Eu vejo autogestão como autodesenvolvimento. Nessa mecânica. Porque... Claro que eu trabalho não se choque. É um desafio para mim mexer com isso o dia todo, mas é um desafio que me diverte, me alegra, me bota energia, me faz rir até o final do dia. Porque... É um objeto de pesquisa fantástico, né? É o que eu encontro o valor para eu estar trabalhando onde eu estou. Eu sou extremamente curioso desse tema. Muito. Adoro. Então, Vini, eu acho que vale tentar fazer um círculo e para também não sequestrar tanto tempo dessa live que a gente está fazendo agora. E eu super topo. Só posso aceitar o convite nas férias, mas eu topo. Alessandra, Dax, ela está no ponto de contato fluxo da estação no Messenger. Alessandra. Então, vocês podem inicialmente conversar dali e depois podem desenvolver mais. E eu me proponho a chegar junto também nessa conversa. Acredito que também o Severino vai se amarrar o amendoeiro, a galera. Entendeu? Eu acho que tem tudo a ver, né? Tudo a ver. E já conversa com essa dinâmica que a gente está todo nós estamos conversando aqui. Essa dinâmica da gente se deixar acessar para poder acessar. a gente começar a entender o que é de fato a abundância na prática e não ficar só teorizando ou, sabe, tocando com medo de fazer, de fazer acontecer. É um pouco por aí. Queridos, eu acho que quem chegou na sala, eu posso estar enganado, é a Araí. Esse Prospera do Zoom costuma ser Araí. Você está na área, Araí? Oi. Falei? Oi. Não, eu achei, eu falei, cara, meia-noite, né? Daqui a porra, às 11 horas, o pessoal não deve estar mais na reunião, né? Só que, claro, que a galera está... Aqui não, né? Se fosse reunião, nem estava mais. Mas como... É, claro. Aí vai que vai, né? Vai que vai, meu amor. A gente já está indo para o finalzinho já. Na realidade, a gente... Eu vou fazer um tour aqui na última com a Alessandra e com a Nila e... A Marilês, eu acho que já viu... Eu queria falar para a Alessandra, Vini, que a filosofia que cuida dessa parte da agricultura é a biodinâmica, né? Então, e só tem um lugar que eu passei nessa minha caminhada, Dax, que conciliava justamente agroforesta com biodinâmica, sabe? Bem interessante, cara. Dá para ver. Onde? Cara, foi uma propriedade no sul de Minas, ali perto da... da Serra da Canastra. Juiz de fora deve ter alguma coisa. Eu não lembrava o nome, tinha esquecido. mas eu tenho material sobre isso, tenho livro, tenho apostila, em algum lugar eu tenho que eu recebo muita coisa da antroposofia, né? Se alguém quiser, eu posso compartilhar depois. a biodinâmica depois a gente conversa, mas ela pode ajudar muito a entender os processos de dar uma bombada quando precisa na incidência tal para fortalecer a floração, sabe? a biodinâmica é muito ligada nessa coisa do ciclo mesmo da planta. Mas eu estou louca para ver essa coisa da plataforma porque que coisa boa, né? Isso está evoluindo. Então, vamos lá, galera. Eu vou fazer um passeio rápido até a Alessandra ver que eu acho que ela não esbarrou nisso ainda e a Nila também, né? Então, é o seguinte, a gente chegou na história da plataforma por uma questão de cultura, né? Assim, é muito mais fácil a pessoa chegar, obviamente, abrir um perfil numa mídia social, numa plataforma e essa mídia social, quando ela abre o perfil, ela já ganha uma carteira, já ganha uma wallet, aonde ela vai estar ganhando criptomoedas ali, no caso, do que eu falar de você abrir uma wallet e fazer todo um processo que é muito mais complicado, que é uma coisa que você não sabe como é que faz, tem todos os medos para botar a mão para fazer, né? Então, a gente acabou chegando à conclusão, né? Nos encontros, nas explorações de cada um, né? Das Quintotrilhas é a 2C, ó, o Quintodeve, né? Que seria legal a gente, de fato, fazer uma plataforma. E essa plataforma, nunca vai ter essa cara que isso aqui é apenas ilustrativo, tá, Alessandra? Alessandra, a Nila, isso aqui é apenas ilustrativo, mas é alguma coisa parecida com isso. Ou seja, é uma plataforma onde você vai compartilhar suas explorações, investigações, pesquisas, né? Onde você vai dar visibilidade para aquilo que você disponibiliza para o usufruto comum, seja lá do que for, né? Do que você está buscando e necessitando, né? E a gente já está começando a usar alguns termos, alguns termos, alguns termos, que vão, que estão já conversando com essas novas formas de nós estarmos nesse planeta, né? Uns com os outros, de ser e estar. Então, nós estamos criando linguagem em cima disso também. Então, a ideia da plataforma é você se sincar, né? Você sincar o seu fluxo com o fluxo que está por... Não é a plataforma, o fluxo está por detrás da plataforma que são as pessoas interagindo, como a gente está fazendo aqui nessa live aqui agora, nesse encontro, né? E a questão do fluxar, né? Que é a questão de você estar disponibilizando, você está usufruindo, literalmente, de tudo que você está precisando no dia a dia. Você está acessando as coisas que você precisa no dia a dia. Ou seja, a ideia audaciosa que tem aqui por trás é de você realmente viver no dia a dia mundos sociais mais humanizados nos vários aspectos da sua vida. Aos pouquinhos, né? Não só na cidade que você mora, mas em outras cidades que você deseja conhecer, por exemplo. Entendeu? Em outros locais, até quem sabe com o tempo outros países também, né? O planeta como um todo. Mas enfim, vamos lá. Então, a ideia toda aqui é que você uma vez se encada e comece a fluxar. Fluxar é você fazer o quê, né? Aí eu deixo eu sair daqui que eu vou já cair aqui. O fluxar aqui no caso, uma vez que você abre aqui o seu perfil nessa plataforma, nessa mídia social que a gente está dando vida, né? É que a gente está chamando temporariamente de OM-E2C, né? Você ganha essa conta wallet, né? E2C do nó, né? E aí você começa, na sua linha do tempo, você começa a fazer exatamente aquilo. Você começa a compartilhar suas explorações, suas investigações, suas pesquisas, aquilo que você está buscando, necessitando, o que você disponibiliza para o usufruto comum, a ideia é que nessa plataforma, nessa mídia social, você tenha um lugar de fórum, de blog, tenha, tipo, grupos como era no Facebook, né? A gente chama de clusters glocais, né? De clusters que você vai querer, por exemplo, tem o cluster de agricultura citrópica, né? Você vai estar ali nesse cluster, né? Compartilhando suas experiências, suas investigações, vai por diante, né? E na medida que você vai postando, você vai, você, e as pessoas vão vendo isso, vão curtindo, né? Vão compartilhando, vão comentando na sua timeline, né? Gerando ali threads, essas coisas todas. Com o tempo, isso vai gerando o quê? Vai gerando micronarrativas, né? De você com essa pessoa, né? Uma micronarrativa entre você. E aí, com isso, vai gerando acreditação, né? Essa acreditação já é a prova de usufruto comum, né? É necessária, por quê? Porque você está validando micronarrativa, né? Você está validando a micronarrativa que está sendo compartilhada por aquele nó, não é isso? E aí, entra a regra de emissão, entra a prova de usufruto comum, que a gente chama de percent, né? Proof of common enjoyment, né? Que é em inglês, mas a gente tem aqui a prova de usufruto comum em português. Isso tudo gera fluxos, né? Esses fluxos, que é de você ter recebido o E2C e de você ter dado o E2C, entendeu? De você ter sido acreditado como o nó e de você ter acreditado também, né? Então, nessa brincadeira, você recebe, você emite o E2C. Uma vez que você está com o E2C na mão, você pode tanto fazer a liquidação de três formas, basicamente. Você pode fazer a liquidação, né? Cripto, por outras criptos, fiduciário e fazer o usufruto, né? Que eu acho que é a mais interessante de todas, né? O usufruto de várias coisas. Vamos lá. Então, você pode fazer a liquidação por florestinha, você pode fazer a liquidação por síntrope, você pode fazer a liquidação por fercoin, por ETH, bitcoin, destra, você pode fazer a liquidação pelo que você quiser, né? Desde que, obviamente, na dinâmica da estação, tenham pessoas que, de repente, já tenham isso, né? Tenham essas outras criptomoedas. Evidentemente que no início, o que vai existir é florestinha, o que vai existir é síntrope, e, de repente, vai existir fercoin também, né? Porque a gente está conversando com a galera de fercoin. Aí, tem a liquidação fiduciária, que também vai se dar com reais, dólar, euro, essas coisas todas. Agora, essa liquidação que a gente está propondo no início, sabe? Nesse primeiro momento, sabe, Lissandra? Ela é peer-to-peer, né? Ela não passa por nenhum exchange, entendeu? Ela necessariamente não vai passar por nenhum exchange. A não ser essas exchanges que agora estão rodando com inteligência artificial, com algoritmos inteligentes. É uma coisa a se estudar ainda, se a gente, de fato, vai operar com isso. E aí, tem a liquidação do usufruto, que eu acho que é mais interessante, é você trocar e conhecer por moradia, mobilidade, alimentação, acesso web, conhecimentos de energia, terapias, aprendizados, e lá por diante. Entendeu? Então, resumo da ópera, essa aqui é a essência, digamos assim, dessa plataforma, dessa futura mídia social que a gente quer da vida. E a gente está chegando lá, porque se você pegar esses últimos meses, nós já temos, de fato, desenvolvedores interessados, envolvidos. A gente vem fazendo uma dinâmica, um processo, sabe, de oferta distribuída, de recursos, acolhendo, fazendo conexões para esses desenvolvedores. Então, hoje, nós já temos, assim, um tramamento de rede, sabe, uma tessitura e tramamento de rede capaz de realmente começar, de fato, a materializar essa mídia social, essa plataforma. Inicialmente, nós começamos a fazer estudos com relação a uma plataforma de troca chamada Fluxa, que é do Diogo Lopes, e a Minds, que recentemente abriu, fez um, fez uma oferta inicial de moedas que opera em cima do blockchain do Ethereum. Mas, depois, a gente conversando com o Júlio Monteiro, conversando com o Mário, que é o amigo da Araíra, a gente começou a perceber que podia também estar vendo essas questões em outras plataformas, como, por exemplo, da Sirandas.net. Enfim, a conversa está acontecendo. Já existe até um framework de como esse trabalho vai acontecer, proposto, inclusive, pelo Diogo Lopes. A gente, inclusive, vai evoluir com ele. Ele não pode estar aqui com a gente hoje, mas a gente vai evoluir com ele para essa semana para a próxima, para ver como é que essa mão na massa, para desenvolver a parte algorítmica da parada, fazer desenvolvimento tecnológico da plataforma, começar, de fato, a acontecer. Então, gente, só para... Eu fiz isso aqui de forma muito rápida, só para demonstrar no que nós conseguimos chegar depois desse tempo todo, crologicamente falando, fazer esse movimento de contração, desse movimento de sintropia, pragmático, para a gente, de fato, dar vida a essa história. E, por fim, tem essa história do low paper, que ainda continua existindo aqui, que a gente continua fazendo aqui, jogando aqui os insights. Aqui tem todo o histórico, sabe, Alessandro? De todo o momento, de quando surgiu essa história de perceber que a 2C era mais só uma criptomoeda, na verdade, era um ecossistema de criptomoedas, que a gente começou a chamar-se de metacuracy. A própria experiência do low paper, como é que vem acontecendo, a parte técnica que está começando a ser desenvolvida, como é que vai ser... A versão 1.0 deve ser como criptomoeda, até a gente chegar nessa ideia da mídia social, da plataforma. Cara, se você for olhar aqui, tem tudo aqui. A descrição do que é esta ação como organismos, como essa coisa aberta, que não é uma empresa, não é uma organização. E daí por diante, está tudo aqui. Se você quiser depois dar uma olhada, o link eu passo para você, você dá uma olhadinha aqui. E eu agora, essa semana eu não consegui, uma semana que vem, eu vou começar, sabe, a dar uma mastigada bacana aqui. Eu vou começar a fazer uma compostagem do low paper, para ficar uma coisa mais legível, digamos assim, para as pessoas que estão chegando. Na medida que eu acho para o que esse low paper se destinava, meio que a gente já deu aquelas mastigadas bacanas. Falta mais mastigadas para serem feitas, mas boa parte das mastigadas que a gente precisava, boa parte da compostagem que a gente precisava, fazendo essa compostagem de visões e entendimentos, já aconteceu, vem acontecendo. Então, é bem bacana, nesse sentido. Então, é isso, só queria dar essa compartilhada e se você quiser perguntar alguma coisa, eu posso deixar aberto aqui, nessa dinâmica que eu posso te responder. O que eu não puder te responder é porque a gente não conversou o suficiente ainda, a gente não compostou o suficiente ainda para entender. Fica à vontade, Alessandra. Alessandra e Nila, as duas. Pessoal, preciso descansar. Boa noite para todos, queridos. Valeu, Dax, meu querido. Valeu, grande. Valeu. Forte abraço, cara, maravilhoso ver você aqui. Valeu. Valeu, Dax. E vamos tocar essa história aí, essa conexão que surgiu aqui hoje, da dinâmica da Alessandra com a dinâmica que você está fazendo aí, tá, querido? Vamos tocar essa brincadeira. Acho que ele já foi vir. Eu preciso atender o chamado do meu neném aqui, tá bom? Foi ótimo estar com você. Fiquei muito feliz de ouvir cada história. É muito bom mesmo. Sinto muito alegre de estar no fluxo pela primeira vez na minha vida, porque eu sempre olhava por fluxo assim, e via depois, falava, pô, foi legal aquele fluxo que passou ali. Tô maior feliz de estar no fluxo. É isso aí. E eu gostaria de estar com vocês de novo da próxima vez, tá bom? Um abraço. bacana, bacana, Nila, beijo, beijo grande, meu amor. Nila, eu escutei a história, foi você que falou da história do Energia Livre? Foi. Eu escutei, achei bacana, depois eu quero entender um pouco melhor também, porque eu estava dirigindo, mas eu estava bem atenta, o que estava sendo dito. Achei bacana, estou torcendo aí para que você encontre a conexão que vocês estão buscando. Tá bem, beleza, vamos conversar sobre isso depois. Nila, grande beijo, dá um abraço no Cássio, dá um abraço no Cássio por todos nós aqui. Beleza, abração. Fica bem. Tchau, tchau. Vini, tchau, boa noite. Obrigada por todas as explicações que você sempre traz aí para mim, me ajuda realmente a ingressar nesse fluxo. É, pô, vamos nessa, cara. Vamos embora. Dá um beijo, beijo grande para você, meu amor. Vamos fazer esse encontro aí com o Dax e com o Severino para a galera para a gente ver como é que a gente consegue dar vida a esse link, quem sabe, esse link que aconteceu, essa conexão hoje pode materializar coisas muito interessantes isso aí. Vivências muito interessantes, experiências, explorações muito interessantes. interessantes. Acho que dá para ir conversando aí online, até que a gente encontre uma janela de presença mesmo para conhecer o espaço dele lá. Acho que dá. Totalmente, totalmente, querido. Beijo grande, beijão. Tchau. Fica bem. Galera, nós vamos nessa, porque já está 23 e 24 aqui. Rodrigo, querido, você quer ter a experiência de subir? Deixa eu dar um último recado aqui rapidinho. Amanhã nós vamos fazer um encontro para comemorar pelo segundo ano, vamos fazer a declaração de interdependência da gente. Nós vamos amanhã, nós não vamos declarar a independência, amanhã nós vamos declarar, vamos fazer o grito de interdependência, vamos fazer a declaração de interdependência, vai ser a partir de 8h30. eu estou abrindo o evento FB, ainda hoje eu boto isso no ar. O que é? Mas me explica isso, a gente vai escrever isso? Vai ser um encontro como esse aqui, onde a gente vai compartilhar as experiências e cada um dá o seu grito de interdependência. É interdependência ou vida, é vida, porque a outra é independência ou morte, não é isso? Estou fora, sempre estou fora. Então é isso, galera, beijo grande, marinês, adoro ouvir você no modo escuta sempre, para variar. Araí, meu amor, beijo grande, saudade de você, saudade da tua pessoa, você sabe disso. E amanhã, 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 amanhã você conseguir chegar aqui para a gente fazer um... Não é que você sabe em canal que eu sou facinha. Eu sei que você é facinha. Assim, facinha, mais ou menos. Olha só, amanhã, então, a partir de 8h30, a gente vai fazer assim... A partir de 8h30, a gente vai fazer esse encontro aberto a todo e qualquer ser humano nesse planeta, para quem desejar realmente fazer seu grito de interdependência e vida. Então a gente vai fazer isso amanhã. É interessante você falar isso, Vinícius, porque ontem eu passei por um processo que teve muito a ver com isso. É mesmo, minha mãe? quando eu fui morar em Morretes, teve um... Tem um cara lá que, na verdade, a família dele é meio que dono, assim, de pelo menos metade da cidade, sabe? Essas coisas. Só que daí indicaram ele como um... um cara jovem, legal e, enfim, conectado e coisa e tal. E aí, ele tinha uma casa que estava caindo aos pedaços, assim, muito caindo aos pedaços. E aí, a gente topou, assim, a cuidar da propriedade, né? Que estava, assim, invadida e tal, reformar. Nossa, a gente teve que trocar todos os canos, fio, arrumar o chão, arrumar forro. Cara, a gente refez toda a casa, assim, sabe? Um ano que eu e meu marido a gente se arrebentou de trabalhar, sabe? Na casa. E o combinado era que daí quatro anos a gente pudesse ficar nessa casa, né? Quatro, cinco anos daí pra poder construir a nossa casa lá no Sítio Morretes, né? Pois, quando a casa ficou habitável, ele pegou e tocou a gente de lá. ele tocou a gente de lá. E aí, nessa figuração de poder, assim, sabe? E aí, eu pedi pra amigos, intermediarem, né? Pra gente conversar e coisa e tal. E o cara adotou uma postura, assim, muito de de faço o que eu quero e não tô... Eu sou independente, né? Aí, eu catei e peguei e botei na justiça do trabalho, né? Botei ele no pau. Falei, cara, tá lidando com uma mulher que não se dobra, né? Eu não aceito esse tipo de coisa, entendeu? Vai se incomodar, não vai jogar, sair da propriedade dele, mas acionei ele judicialmente, né? E aí, ontem foi a audiência, né? E eu tô fazendo esse projeto aqui em Curitiba, tô no momento que eu tô alugando um imóvel, que eu preciso de dinheiro, e aconteceu a audiência e o juiz determinou lá, saiu lá um acordo no valor de sete mil reais, né? E aí, três das pessoas que são amigos comuns, assim, por conta desse poder dele, toparam ir lá como testemunhas dele. Amigos, assim, até antigos nossos, sabe? Teve um que até me ligou, assim, falando, pô, o cara pressionou tanto, e você sabe que tudo que pede na prefeitura, nada vai pra frente se esse cara não libera, não facilita. Sinto muito, sabe, de estar fazendo isso, né? Eu falei pro cara, eu falei, cara, fica tranquilo, fica tranquilo e eu compreendo e fica na paz aí, né? E aí, houve essa determinação, e aí, sabe o que que eu fiz, Vinícius? Eu, eu senti, assim, que eu não, eu não tava fazendo aquilo por dinheiro, né? Então, esse dinheiro saiu e eu doei integralmente ele, justamente pro instituto das pessoas que estavam indo lá depor contra mim, né? E aí, todo mundo ficou com aquela cara de que não tava entendendo nada, né? E aí, em relação a esse projeto que eu tô encorando aqui, eu senti que essa foi uma prova de fogo, assim, né? Porque se eu tivesse caído na tentação de pegar esse dinheiro, né? E aí, eu ia, sem querer, mesmo sem querer, eu ia estar manifestando esse lugar de dono, né? De dono da casa. Eu fiz esse exercício, assim, de, não, de continuar dura, né? Pra poder, justamente, amanhã, conversar com o grupo e fazer uma declaração de interdependência. Uau! Sensacional, a hora aí. Sensacional, meu amor. Amanhã, então, cara, a partir de oito e meia, a gente vai, todo mundo gritar enlouquecidamente, interdependência e vida. Entendeu? Vamos dar um grito bacana. Lembrando que em 2014, foi a primeira vez que eu fiz isso e fiz com um personagem, né? Não sei se todo mundo aqui já chegou a ver esse vídeo, não, né? Não chegou a ver. Amanhã eu passo esse vídeo, amanhã eu dou uma passadinha nesse vídeo, vocês vão gostar. Você criou um personagem, fez uma performance, é isso? É, eu fiz uma performance, é, 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 eu fiz uma performance, cara. Eu hackeei um TEDx, entendeu? Porque eu nunca quis entrar nos TEDx, entendeu? Aí eu hackeei o TEDx lá e eu fiz alguma coisa nesse sentido, né? É, mas você vai ver, eu tava fantasiado de fantasma, assim, né? Muito engraçado. É, aí, tô vendo, caraca, meu. Aqui, aconteceu, Ana Carolina e pá, e aí doamos aí pro Instituto. Show de bola. E aí o nome do cara aqui, pá. Tô vendo. De neto. Ficou com uma cara, assim, sabe? Daí eu tive que explicar pra ele, né? Eu falei, não fiz isso por dinheiro, né? Ele não tava entendendo, né? Falei, você entenda que esse tempo de comando e controle, né? De dobrar as pessoas através do teu poder, isso acabou. Cada vez mais você vai encontrar pessoas que não se dobram, meu irmão. E não é por dinheiro, não, é por honra. E eu não quero nada que venha de você. Não quero nada. Ó, bota isso. Muito bom. De canto, assim, né? Muito bom, meu amor. Muito bom. Foi legal, até o juiz lá. Falei, falei. Muito bom. Amanhã eu acho que vai ser sensacional você dar mais colorido, né? Assim, você é uma excelente contadora de história com H, não com E, e também com E também. E aí você dá um colorido maior, aí toda essa dinâmica pra galera sentir a sua declaração de interdependência, entendeu? Vai ser muito bacana. Gente, beijo no coração, tá? Verli, se você não souber subir lá a parada, você fala comigo, você me passa o vídeo que eu subo, tá? Ou depois eu te dou a senha lá da história do canal. Não, o Verli também fez uma cara parecida, o Verli, sabe? Tipo, meu Deus do céu, essa cara aí é maluca, né? Do quê? Subir o vídeo pro YouTube, cara? Não, então, isso eu sei fazer. Agora, onde que ele vai salvar? Ele vai cair no computador? Isso assim, que ele vai... Vai cair no computador, ele vai ficar renderizando, ele vai ficar passando. Vai renderizar. Isso. Aí, depois do render, ele vai botar lá na pasta, lá, provavelmente, vídeos, né? Ou documentos. Agora, diz uma coisa, se eu entro com o celular, o que acontece? Esse vídeo gigantesco vai pro celular? Não, no celular eles mandam pra nuvem. Ah, no gravo. Ele manda pra nuvem, muitos falaram que a nuvem tá lotada, né? É. Exatamente. Tá sem espaço. Então, tá bom. Tá bom, galera? Vamos nessa? Beijinho. Beijo no coração, beijo, marinês. Valeu, valeu, Marquito. Valeu. Valeu. Ó, vou cair, vou cair. Vambora, vambora. Yeah! Tá gostando. Ih, mano, caiu não, hein? no route. Ahem. Tá bom pra cá. V Laborat, T5, t5, t6, t6. Obrigado.